Boa noite turma, mais uma live aqui no canal Dragão de Aracaju e dessa vez uma live muito especial, trouxe aqui dois camaradas muito queridos para a gente falar um pouquinho de coisa fora do confiança, de confiança só nos traz desgosto, vamos trazer, falar de alguns causos, algumas histórias, falar da secundona de Sergipe, que chega aí com vários times pitorescos, muitos homônimos de times do sul, ex-campeões sejurpanos, times com uma tradição no cenário local, times de empresários, próxima vez duvidosa, enfim, só começa lá em outubro, mas estamos essa semana livre aí que a Série B nos deixou respirar e vamos falar um pouquinho dessa Série A2 do Estadual. E para falar disso, eu trouxe dois camaradas, como já falei, Aquino Neto e Filipe Leite, e aí Aquino, como é que você está, meu camarada? Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite. Boa noite, Mike, boa noite, Filipe, boa noite, pessoal que está acompanhando. Então, não tem essa semana, a gente está sem Série B essa semana e a gente está um pouquinho melhor essa semana, né? Mas vamos lá, vamos lá. E também nosso parceiro aqui, Filipe Leite, já participou de outras épocas aqui com a gente, nunca mais duas caras por aqui, mas espero que seja uma presença mais frequente aqui, para a gente falar de confiança. E quando se fala de história do futebolster de plano, se lembra do Filipe Leite, então vamos falar um pouco dessa Série A2 aí. Boa noite, Filipe, como é que você está, meu camarada? Boa noite, Mike, boa noite, Aquino. Eu estou bem, assim, teve um sustinho, né? Há uns três meses atrás, mas já estou recuperado e em relação à confiança, a melhor notícia que a gente podia ter foi a saída do técnico. Bora esperar aí para ver se a coisa melhora agora, porque está complicado. Pois é, cara, se piorar mais, é impossível, né? Só se pedir para jogar a Série C já em 2021 ainda. Exato. Vamos lá, já chegou aqui Lídia, Matos, bora, Lídia que é esposa do nosso querido Aquino. Bom, seja bem-vindo a Lídia. Deixa eu ajeitar aqui para não deixar os comentários lá, tapando o rosto, deixa eu ir mais elegante. E o Wilson Tales também já está aqui perguntando se o Guarani de Pouso da Folha vai jogar a Série A2 de Seixpano. Vai jogar a Série A2 de Seixpano. Vamos começar a falar da Série A2 do Campeonato Seixpano. Lembrando a vocês que estão chegando aqui, esse é o tipo de pauta que a gente que é nerdzinho do futebol adora, mas a turma não gosta muito não. Então, peço que vocês curtam o vídeo, curtam a live, que é para funcionar e trazer mais gente para cá. Vamos falar aqui da Série A2. O Gabriel ADC também já chegou aqui a elogia no tema. Então, vamos lá. Vamos botar na tela os times que vão jogar a Série A2 de Seixpano. E aí a gente vai, depois, destrinchar o regulamento e falar um pouquinho da história de cada um desses times. Vamos lá. Série A2, então, aqui em ordem alfabética. Peguei essa imagem do Escudeiro, um Escudeiro compartilhado pela revista Série Z. Então, tem o Amadense Futebol Clube, o América, de Propriar, dois times muito tradicionais no interior. Agora, dois novatos, Aracaju e Barra. Aracaju Futebol Clube e Barra FC. Depois, um time que já tem o Estrada, o Roquiense, lá da Terra da Laranja. E um novato também, do extremo sul da cidade, do estado. O Botafogo, a Associação Série A2 do Futebol, o VASF. O Fogão do Sul. Depois, temos o Canindé, que já tem uma certa bagagem do Estadual aqui. Aí, vem dois bem tradicionais. O Coritiba Futebol Clube de Sergipe, o Costa Sergipano e o Estanciano. Na torcida do nosso amigo Leandro Paulo. O Falcon e o Força Jovem. Esses são os jovens. O nome já não dizem. O Falcon, inclusive, estreia esse ano. O Falcon, que a gente vai falar um pouco sobre isso, fez negócio já com a Ponte Preta. Vem, já emprestou, atacando Tiago. Passou por aí pelo Confiança. O Guarani de Porto da Folha. O Galo do Sertão. Também está participando. Independente de Simão Dias. Time que já foi treinado por Lima. Olímpico de Itabaianinha. Não o Olímpico de Aracaju, que já rodou a cidade toda. O próprio A, voltando aqui ao Futebol Cerspano. Riachão, o Esporte Clube. O Rosário Central. O xará lá dos argentinos. De Rosário de Catete. Santa Cruz. Não confundam com Santa Cruz Distância. Esse é Santa Cruz de Riachuelo. 7 de junho, lá de Tobias Barreto. E por fim, os times de socorro. O Socorrência, que já não é estirado há um tempão. E o Socorro Esporte, que está aí chegando agora. Então, são esses os times. São esses os times que irão disputar a Série A2 do Campeonato Cerspano. Felipe e Aquino. Como é que vai ser essas competições? Como é que vai... Essas competições, não. Como é que vai ser o regulamento da Série A2 do Campeonato Cerspano de 2021? Fala, Aquino. Já saiu a divisão. Inclusive, esse mesmo Instagram. Esse grande escudeiro. Inclusive, recomendar aí para quem quiser seguir. É um Instagram muito legal. O cara faz um trabalho muito bacana. Descuro de clube. De campeonatos menos divulgados. É muito bacana. Depois, mais para sair, é o UGE. É uma coisa UGE. É um grande escudeiro. Se você procurar assim no Instagram, vocês acham lá. Está bem legal. E depois, eles postaram lá. Mas, não sei se você viu o post depois. Eu acho que de ontem ou de hoje. Ele já postou a divisão com grupos. E já saiu a divisão com o grupo. Vê se eu não vejo. Você tem isso aí? Não, não vejo. Eu vou tentar achar. Eu já tenho um grupo aqui. Aqui, no grupo A ficou o América, Canindé, Força Jovem, Guarani e próprio A. No grupo B está Aracaju, Estanciano, Rosário, Santa Cruz, Socorrense. No grupo C está Barra, Curitiba, Falcom, Viaxão e o Socorro Esporte. E no grupo D está Amadense, Burquiense, Botafogo, Independente, Olímpico e Sete de Junho. São quatro grupos. Aí vão passar dois de cada grupo. O grupo D tem um time a mais. São três grupos com cinco e o grupo D tem seis. Aí vão passar dois de cada. Vão fazer o esquema de... Dois de cada, acho que são quartas de final, semifinal e jogo único no batidão. Quartas, dois jogos, semifinal e jogo único no batidão. Perfeito, é isso mesmo. Essa divisão dos grupos... Estão lá dentro ali, mas Aracaju e Barra não são estrenantes não. O único estrenante é o Falcon. O Aracaju só mudou no escudo. Era um escudo terrível. Esse escudo que está agora é menos fiel. Inclusive, a gente pode botar um tópico aí sobre escudos esquisitos, né, bicho? Exato, exato. Mesmo que eu tenho um mesmo, o do... Cadê? Acho que é o Riachão. O Riachão parece uma história de enfermagem, né, bicho? O brazão... Eu acho que é parecido com o brazão da prefeitura deles lá. Deve ser, deve ser. Parece um colégio público. Parece um colégio público na escola de enfermagem. É muito engraçado, velho. O Gabriel perguntou se o Riachão não é estrenante também, não. Não. O Riachão... Deixa eu ver aqui. O Riachão, ele jogou em 2006. A primeira vez. E voltou a jogar agora. Entendeu? Eu tenho aqui anotado as participações. Dos times assim que estão... O único estrenante é o Falcon, que é da Pantera Esportes. É Barra dos Coqueiros também, né? E não, a Barra já está na terceira disputa. Jogou em 2018, 2019. Não, o Falcon também é da Barra dos Coqueiros. É, isso, isso. Você vê da Barra dos Coqueiros. É. É que é um... Eu fui pesquisar sobre o Falcon, é Marcelo. Marcelo Bonfim, que é jogador. Ele era da... Ele estava participando do Socorro Esporte. Aí depois saiu e está com esse clube agora. Mas é com o empresário da Pantera Esporte. Que trouxe aquele cara. Que trouxe até... Estava até com... Há um tempo atrás com... Trazendo alguns jogadores com confiança também, né? Isso. E gerenciou a base do confiança, né? Acho que em 2017. Ainda? Ou não? 2017. Não. Só em 2017. Não, não. Isso aí. Gerenciou a base em 2017. Isso. E colocou também no profissional, né? Trouxe aquele... 2018. 2018. Jogou o Sergipano em 2018. Aquele que o pessoal... O Paul Embalda Confiança. Mas bem cara. Fez o gol contra o Sergipo. Em um dos clássicos. Eu lembro dele, mas... Me fugiu o nome agora. Ele veio do Volta Redonda. Não era o... O... Caramba. O William? Não. Não. Não, não, não. Rapaz, acaba. A memória tá ruim. É, não lembro não. Embora mais. Então, vamos lá. Só dei uma travadinha aqui. Então... Vou tentar botar de volta a imagem na tela. Fim falando de clube a clube, né? Lembrando que a Série A2, ela é sub-23. Mas pra cada partida, podem jogar até três jogadores acima dessa idade. Então, a forma aí do... Da que a Federação Sergipana arrumou pra... Ter alguma... Alguma questão prática, né? Tentar revelar algum jogador nessa Série A2. Tentar usar jogadores de base, pra ver se fica simplesmente um semi... Mais semi-amador do que já é. Tem, pelo menos, a possibilidade de revelar alguns jogadores. Inclusive, a Série A2, ano passado, revelou alguns jogadores interessantes pra... Nessa temporada, né? Que é o lateral do Gloriense e a Thales, que hoje joga no... No Itabaiana. E teve outro rapaz, do Maruinense, que me fugiu o nome agora. Inclusive, foi um artilheiro de Sergipano. E tá jogando, se não me engano, futebol na Paraíba. Vamos lá. Desses clubes que estão participando, Filipe, qual o mais tradicional? O que é que a gente pode gravar aí? Qual deles é o mais tradicional entre esses 21 clubes? Dos 21 clubes, o mais antigo de todos é o próprio A. Junto com o América, são os clubes mais tradicionais. Eles até disputaram... Já foram da elite do futebol Sergipano. Inclusive, a cidade de Propiá, nos anos 60, chegou a ser o grande centro do futebol. Logo no começo do profissionalismo. E o futebol de lá caiu, justamente com... Com o advento da fonte lá do Rio São Francisco, da BR-101. Que matou a economia da cidade, basicamente isso. A partir dos anos 70, os times entraram em parafuso. Viraram o saco de pancada. E você parar para pensar que um próprio A bateu de frente com o esporte, com o Bahia. Revelou jogadores para a confiança de Sergipe. De grandes nomes, tá ligado? E chegar hoje... É um clube que está há 18 anos sem disputar uma edição do campeonato Sergipano. Da elite do campeonato Sergipano. Em contrapartida, o rival dele, o América, é um clube que é bicampeão, tanto da Série A2, quanto da primeira divisão do campeonato Sergipano. Mas também está enfrentando alguma crise aí e já vai para oito anos. Foi rebaixado em 2013 e, desde então, a cidade própria não tem um representante e nem chega perto de almejar um retorno à elite do esporte do Sergipano. O que é uma pena, né? Porque é uma cidade com muita história e que revelou grandes craques para o futebol sergipano. Inclusive, com um estágio bem legal, aquele estágio de apropriar, tem entregas baratas há não sei quanto tempo, né? Aquele estágio é muito legal de apropriar, né? O Constantino Tavares, chegou uma época a cogitar, leilou a ele e um grupo de supermercado chegou até a cogitar, fazer um supermercado lá na área todinho. Mas acabou que não vingou, não foi para frente. O estágio de apropriar. E aquele... O estágio de Maruim também, aquele governador Valadares, é muito legal. A estrutura daquele estágio de Maruim por fora é muito bonito, cara. Toda vez que eu passo por ali, eu vejo ali por fora, é muito bacana. Mas ali dentro é emagrecer. O pessoal... Relato do pessoal na rádio que o pessoal aparava a grama, botando o cavalo aí para apartar. Mas você está falando do João Alves lá de Apropriar, né? Do estágio do governo, né? Que é na BR. Não é Valadares, não? Não. O de Maruim é o governo do Valadares. O de Apropriar é o João Alves. O de Maruim não estou falando. Estou falando do de Maruim e do de Apropriar. Isso. O de Apropriar, ele está... Eu acho que o último jogo que esteve lá, já tem... Já foi lá para 2001, 2002. Tem muito tempo já. E hoje em dia tem... O pessoal invadiu. O de Maruim, ele ficou abandonado. Teve jogo do Campeonato Seripano em 2005. Aí, já no governo de Marcelo Deda, fizeram reforma. Eu acho que reinaugurou ele em 2013. Mas, na bizarrice da coisa, o estádio só teve jogo lá, da primeira divisão, justamente com o América de Apropriar jogando lá no estádio. Fora isso, só foram jogos da Série A2, né? Lá em Maruim. Agora, com o acesso do Maruinense, o estádio finalmente tem algum uso, assim, né? Mas já está numa situação do gramado está detonado, tal. Lá em Apropriar, você tem, fora o estádio do João Alves, você tinha também o Constantino Tavares, que era o tradicional estádio do Apropriar. E o José Neto, o atual do Valfeitosa, que é o do América. O do Apropriar, basicamente, não existe. Só ficou a ruína mesmo lá da arquibancada. E o terrão. E o do América teve alguma série de reformas, mas já tem algum tempo também que vai sendo usado, mas está bem largado também. Inclusive, Marcos, não sei se era palpito seu aí, uma dúvida grande que eu tenho é o seguinte, às vezes a gente sempre fica falando dessa questão da vistoria da Federação Sergipana dos estádios, que fica nessa de que todo o campeonato tem uma vistoria rígida para saber os estádios que estão com condição de jogo e tal. E a gente sempre sabe aqueles estádios que a gente tem dificuldade quando a gente vai jogar, que a gente vê que aquilo ali, meu amigo, não tem condição de você bater nem a pelada do final de semana. E você vê o campeonato Sergipana, da segunda divisão, com essa quantidade toda de clubes, eu fico me perguntando, onde é que eles vão jogar, cara? Eles vão pegar, vão fazer o quê? Eles vão fazer que nem aqueles campeonatos, quando a gente, Felipe, deve ver também, que é pesquisador também, onde você vai ver aqueles campeonatos antigos, Sergipanos, que o pessoal fazia praticamente uma matinê, que botava três jogos, torneio-ministro, fazia três jogos no meio de estádio, no meio dia, começava o jogo de três horas da tarde, aí jogava de três a cinco um time, de cinco a sete um time, vão fazer isso. Eu quero saber como é que vai ter campo, para esses times todos jogarem, cara, porque tem cidades aí que tem clubes que você é um amigo onde é que vai jogar. Rapaz, para a prática de futebol profissional, sinceramente, não sei não, hein? É, o Wilson Tala está falando, tem o de glória, pode ser, eu acho que teve uma série a dois, esse foi do ano passado, que eles estavam concentrando em algumas cidades. Por exemplo, vamos começando a falar dos grupos, né? Nesse grupo ao mesmo, que é a Luca Ribeirinha, Canindé, Força Jovem, que é de Akidaban, e o Guarani de Porto da Folha, eu não sei se o Caio Feitosa tem condições de receber o jogo também. A última vez que o Guarani estava na primeira divisão, era uma situação deplorável. E desde lá para cá, não deve ter tantos investimentos, né? Então, imagino que eles vão... Caio Feitosa era campo de primeira divisão, esperamente, com Caio Feitosa é um dos que eu menos me preocupo, José. Pronto, vamos agora falar desse Grupo A. Grupo A que tem América e Propriar, o Felipe já falou bastante deles, né? Tem o Canindé, que já tem alguma tradição, o Guarani Idem, e tem o Força Jovem de Akidaban, que já está segundo dono aí há um tempo, mas nunca conseguiu nem chegar muito longe. A gente está falando aqui que o Canindé também tem um gramado arrumado. O Canindé já não tem mais a força financeira de outrora. Desses cinco aqui, quem a gente acha que deve subir? Ou que deve passar mais para frente? Assim, claro que é tudo no chutão, a gente não conhece os relíquios nem nada, é impossível de conhecer. E o Caminato só começa em outubro. Mas vamos levar em conta aqui a tradição. Eu apostaria no Guarani e Pôr da Força, que subiu tem pouco tempo, acho que a dupla de Propriar não está tão bem assim, já há muito tempo que patina, e o Canindé também tem um tempo que não faz grandes coisas. Aquino, o que você acha aí? Rapaz, se eu fosse apostar mais por campanhas recentes, é Guarani e América. Guarani sempre faz times bem legais, sabe? São times raçudos, e quando chegavam que vinham a jogar na capital, tinha sempre aquele problema que eram os times do interior, que pegavam no primeiro tempo, era madeira, conseguia jogar de igual para igual, chegavam no segundo tempo, cansavam e não aguentavam o tamanho do bastão. Mas quando você ia jogar lá no campo deles, era sempre muito difícil. Você jogava com o Dorense, você jogava com o Guarani lá. Tanto por conta de temperatura, de sol quente, de não ter refletor, e você ter que começar um jogo de três minutos da tarde com a lua, de três minutos da tarde, né? É sempre jogo muito, muito difícil. Então, esse grupo, para mim, América e Guarani. Canindé é aquele, é o time de Carivaldo, né? Se eu não me engano, acho que foi quando o Carivaldo saiu da federação e foi para lá, para Canindé, né? Inclusive, Filipe, no estado de Canindé, o nome é Carivaldo, né? Não, o estado de Canindé é o Andrezão, André Avelino. O Carivaldo, se não me engano, era de Macambira, Carivaldo. O vínculo dele é mais para Macambira. Certo, certo. Desse grupo aí, eu apostaria também, eu cravaria assim, favorito pelo histórico, o Guarani e o Porra da Folha. É um time que tem o histórico de montar bons times e de disputar a primeira divisão, assim, de dois mil para cá, com a certa frequência. E não sei, assim, seria o América, mas vai depender muito do poder financeiro e tal. Desse grupo aí, é importante frisar o seguinte, tem cinco títulos da Série A2 nesse grupo. Dois do América, dois do Guarani e um do próprio A. O do próprio A foi, vamos, primórdia, já na terceira edição, em 83. Mas são cinco títulos e todos os participantes disputaram no mínimo dez edições da segunda divisão do campeonato Série Pan. Então é um campeonato com clubes que tem já alguma bagagem. É um grupo que tem uma bagagem, assim, não tem tanto time novo, né? O Força Jovem é um time que tem realmente torcida, né? Exato. A cidade de Aquitapan nunca teve nenhum time na primeira divisão do campeonato Série Pan. Mas já teve jogo lá. Se não me engano, o próprio Guarani, ele chegou a jogar lá em... Não, Guarani não. O Dorense chegou a jogar alguns jogos lá. Lá para 2005. Eu tenho que ver ao certo, assim. Mas se não me engano, foi em 2005. Chegou a jogar lá. Nesse grupo aí, tem campeão da Série 1, né? O América, que foi campeão recentemente com o Ribeiro Neto. Eu lembro a Henrique Calvalcante, como treinador. Eu lembro daquele campeonato. Teve um aquele... Não sei se vocês estavam naquele jogo. E a... Teve uma confusão entre jogadores e um bandeirinha. E a polícia chegou descendo o cacete em todo mundo. O jogo atrasou, né? E a gente chegar em casa para mais de 11 horas. O jogo 7, 8 horas. E essa confusão aí... Inclusive, aquele jogo compensa perder para o América. Aquele campeonato eu lembro muito, porque... Quando eu era estudante, tinha um servidor da universidade que era de se apropriar e ficava mandando da gente o tempo todo. E acabou que foi campeão. Além desse título, Felipe, tem mais algum título desse grupo aí? Da Série A1, só o do América, né? Que foi bicampeão. Em 66, em 2007. E na Série A2 tem cinco títulos. Dois do América, 2006 e 2012. Dois do Guarmini Pôr da Folha, 2001 e 2018. E um do próprio A, como eu disse, de 83. O América foi campeão da Série B em 2006 e da Série A em 2007, né? Isso, isso. Repetiu o feito do Pirambu, foi em 2005, da segunda divisão, né? E 2006, da primeira. E também do River Plate, que foi campeão da A2 em 2009 e em 2010 da A1. Beleza. O Rafa aqui falando que Guarani, em Canindé, subiu. O estado de Canindé é um dos mais legais que já foi no interior. Rafa gosta de viajar, gosta do sertão. Canindé, não é feijão. É chão, vai chegar lá. É chão. Mas é perto de coisa, né? Perto de Aquino, né? Agora ele já é imoável. O campeonato começa no pré-verão, é dose, mas isso com certeza. E o Wilson Tales está achando que sobe força jovem desse grupo. Guarani é um Guarani bem contado aí para subir. Há muita curiosidade. Além desse título recente do América, o Guarani, né, que é homônimo do time de Campinas, que nos derrotou recentemente e que joga lá no sertão. De resto, não tem grandes curiosidades, não. O Canindé teve algum jogador, teve o Jean Canindé, que chegou a jogar no Confiança, mas seguiu os destaques. E o América, o Felipe já falou, que revelou grandes jogadores. São um grupo B. O América de 2000, o América de 2007, mas tinha um morador do Augusto Franco, que era quase meu vizinho. Beiro, lateral direito, foi o lateral direito do Confiança também. Isso. Foi campeão pelo Pirambu também, um ano antes. Isso. Um cara com uma bagagem legal aí no futebol. É. Olha, Leandro Paulo, o próprio E.A. de 1964, tinha uma série do comando. Eu vou arrumar uma pauta para juntar Leandro Paulo e Felipe Leite e a gente vai longe, falando de memória do futebol sexto ano e nordestino. Sim, claro. O Anceli, que foi treinador do Sampaio, chegou a treinar o Confiança, esse cara, eu tinha um amigo, esse cara, ele é argentino, né? Eu tive um amigo de infância que foi o Itabaiana. O Anceli, treinou o Confiança, o Itabaiana, foi campeão pelo Confiança em 90 e dizem que tinha uma uma mandinga, uma dele, que o Confiança acabou demitindo ele e ele disse que enquanto ele não morresse, o Confiança não seria campeão. E aí a gente teve a década de 90, a famosa década de 90. famosa não, é esquecível. Mas é uma década que forma torcedores, como é que eu digo, torcedores raiz, né? Que a galera que não abandonou ali não abandonou de jeito nenhum. Isso é verdade. Leandro Paulo aqui, Leandro Paulo, Presença e Luz, Sandoval de Porto da Folha jogou nos dois Guaranias. Muito bem, cara. E Vinícius Ribeiro, o primo dele, centroavante do time do América. Adriano Cabelinho. Aquele time do América eu lembro muito de Alan Dinamite. Não sei se era o nome inspirado em Roberto Dinamite, mas esse Adriano Cabelinho realmente não me é estranho, não. Adriano jogou com confiança. Alan Dinamite ainda jogava até um tempo desse, cara. Se roubar a cara, ele vai estar registrado nos jogadores acima de 2013. O Adriano jogou no confiança em 2006. Ele chegou a jogar no confiança, era um atacante, era reserva do time. Mas o grande destaque do América de 2007 foi Mika, o falecido Mika, o lateral esquerdo, que era jogador de ala naquele time de Ribeiro Neto. E tinha na vaga também, né? Marcos Teles, o próprio Gian, que jogou no confiança. Os dois jogaram no confiança. era um time cascudo, não foi campeão à toa, não. Era um time, como o pessoal chama, time de renegados, né? O time de jogadores que tinham passado por um time grande, que não tinham mais espaço, e o pessoal juntou ali aquela galera experiente ali e voltou para jogar. Deixa eu tentar uma melhor forma de botar os comentários sem tapar. Vamos lá, passar então para o grupo B. Grupo B. Grupo B, que tem os grupos que o WPCB é regionalizado, né? Então, você tem esse grupo A lá no grupo do São Francisco, né? Todos no norte do estado margeando São Francisco. Aqui também eu não tenho certeza se vai ser margeado pelo São Francisco, mas é ali por perto. Exato. O grupo B é mais ou menos regionalizado, né? Porque tem umas coisas aí que ele está meio sinônimo, né? Os dois só foram separados. Esse grupo B, por exemplo, né? Esse grupo B, por exemplo, que tem Aracaju, Estanciano, Rosário Central, Rosário Catete, Santa Cruz de Riachuelo e Socorrense, Nacional de Socorro, e o outro time de socorro está no outro grupo. Mas isso aí aconteceu porque o Cotenguiba estava pré-inscrito e aí ele acabou desistindo de disputar e nessa desistência dele, um grupo ia ficar com seis e o outro com quatro, entendeu? Por isso que acabou tendo essa quebra. Que acabou beneficiando a cidade de socorro, né? Porque pode estar disputando quatro vagas, né? Vem de duas, né? Verdade. Bem, vamos lá. Nesse time aqui nós temos Aracaju, Estanciano, Rosário Central, Santa Cruz, Riachuelo e Socorrense, sendo que os mais selecionais são Estanciano e o próprio Socorrense, que já figurou no Campeonato Cedipano, já foi finalista duas vezes, né? Do Campeonato Cedipano, se a minha memória não me trai, tem esse Aracaju que tem uma curiosidade, Aracaju ele foi fundado pelo deputado empresário e idealizador do Precaju, Fabiano Oliveira. Algum título aí da Série A2 nesse grupo, Felipe? Tem três títulos, tem um título do Estanciano em 97, que foi uma edição que o Estanciano e o Copo Guarani subiram para a primeira divisão para a segunda fase do Campeonato Cedipano ainda no decorrer do campeonato e tem dois títulos do Socorrense em 2010 e em 2017 que coincidentemente foram as duas únicas edições do Socorrense até então, né? Aí depois que eles caíram em 2018 eles estão tentando voltar, mas é um grupo que se você for ver de time tradicionalmente só tem o Estanciano que tem aí mais de 15 edições de Série A2 e na primeira divisão do campeonato nem se fala. O Socorrense é um clube... Foi vice-campeão Cedipano. Isso. Algumas vezes, né? 2015 fez até uma boa Série D naquele ano. O Socorrense também foi vice-campeão Cedipano em 2014. As duas foram para a gente, né? E o restante dos times tem alguma curiosidade. assim, o Rosário Central já foi naquele modismo de criar um time à lá argentino, né? Já tinha o Boca Juniors de Cristinápolis e o River Plate de Carmópolis então foi o terceiro hermano aqui do estado. E o Santa Cruz era um clube amador lá de Riachuelo mais ligado à igreja lá um projeto social e profissionalizou. É uma pena a gente não ver o Riachuelo que é um clube tradicionalíssimo formador de grandes craques do futebol serripano como o próprio Paulo Mumba como assim, o time do Confiança e do Santa Cruz da década de 50 foi basicamente o formado foi o pegado do Riachuelo que era um grande time e que foi campeão serripano também que já tem algum tempo aí que não não figura em edições de campeonatos mas se você for ver apenas distanciando tem mais de 10 edições participações o restante dos times a Lacazio tem 8 o Rosário Central vem 6 desde 2016 pra cá e o Socorrense vem 5 mas é desde 2010 pra cá mas é porque ele ficou muito tempo na Série A1 então não tem como disputar. Perfeito alguma curiosidade sobre esses times aqui uma coisa que você lembra aí bem vamos passar alguns comentários entre o grupo C o Wilson pergunta não sou só o campeão não só a virada de mesa lá pra ajudar o Lagarto agora caíram esse ano Dorense e América e vão subir dois vai ficar com dois times com dez times mesmo fala aqui Sobre esse grupo Estanciano me traz duas memórias muito boas gol de Kivu aos 47 minutos do segundo tempo e Bibi fazendo gol e comemorando dando um peixinho no batistão no título Estanciano gosto muito de vocês um abraço pois é Estanciano ele deu aquela subida só pra nos ajudar foi a nossa escada ali naquela época de 2014 2015 a gente demais Santa Cruz Mike família de minha esposa de lá de Riachuelo realmente querido ser preso é um projeto do lado do pessoal de um cara ligado à igreja universal aí tem um projeto social pra adolescência e tal e depois se a gente for fazer mesmo aquela ideia que eu vejo o ranking dos estudos mais estranhos esse do Santa Cruz meu amigo se vocês olharem daí no zoom e vocês forem ver a repaginação do escudo da CDR que aí é é isso ah, massa é seguindo alguns comentários aqui, né então o Romano ele foge aqui dos contos do YouTube mas eu vou também arrumar a pauta pra dizer aí é estudo propriar oriundo do Sergipe Futebol Clube em 1911 sendo um dos clubes mais antigos do estado não só do estado mas do Brasil cara 1911 é coisa viu foi o Santa Cruz Distância que ganhou sete títulos estaduais seguidos foram cinco, né cinco, cinco cinco vezes o Santa Cruz ele dominou o Santa Cruz dominou o amadorismo da zona sul do estado que quando o campeonato era amador até pela questão de logística você não tinha tanta rodovia como a gente tem hoje o país ainda era muito subdesenvolvido então o campeonato até o campeonato gaúcho os campeonatos estaduais assim eles eram regionalizados você tinha zonas e os campeões das zonas disputavam uma fase final do campeonato o Santa Cruz deitou e rolou na zona sul enfrentando tanto o Cotenguiba teve ano que pegou o Itabaiana quando não tinha a zona centro depois que criou a zona centro ficou Itabaiana os times de Maruim Brasiliense Maruinense Socialista os times de Dores Dorense e o próprio Rio Branco de Capela e na zona norte ficava basicamente os times do Gilson Francisco propiar a América e o passagem em Lineópolis Santa Cruz inclusive seguindo a tradição daqueles clubes de fábrica Santa Cruz o passagem industrial e confiança de origem exatamente o Santa Cruz que apesar do nome a Santa Cruz ser algo bem relacionado ao catolicismo é associado a uma igreja evangélica exato então tem essas curiosidades aí o Victor Cardeal da informação legal nós vamos estar aí acompanhando alguns jogos dos grupos DC para trazer conteúdo sobre eles para o canal nas quatro linhas aqui no Youtube até lá confio para vocês opa tem tem cobertura aí da das quatro no Youtube aqui dessa série A2 que devem ter alguma transmissão se inscreve no canal do Youtube da Federação Sergipana se não em todos os jogos mas de alguns como teve ano passado bom Mike a série B do ano passado eu acompanhei porque uma das coisas mais legais que tiveram recentes que os clubes começaram a absorver foi essa questão dos canais de Youtube e dos clubes começarem a fazer suas próprias transmissões então a série B do ano passado eu acompanhei bastante porque o canal do Gloriense e a Toro TV era um canal muito bacana uma produção muito legal você via para um nível de série B muito legal com narrador com comentarista com patrocinadores locais o canal se vocês entraram no Youtube e procuraram o canal Toro TV que é do Atlético Gloriense era muito estruturado as transmissões era muito bacana o Gloriense tinha a transmissão se eu não me engano o Santa Cruz o próprio Santa Cruz de Riachuelo tinha a transmissão tinha muitos clubes com transmissão no Youtube você às vezes desmerece um time da série B você vai ver mas a galera está evoluindo estão procurando essa forma de mídia já que a grande mídia das rádios da televisão não dá atenção para eles eles estão procurando se agilizar e procurando isso das redes sociais para poder divulgar seus clubes que é um caminho sem volta é um caminho muito que dá um paixão de retorno esse embrião aí que puxou foi aquele golpe valente que transmitia o futebol do interior de Alagoas todinho alguns jogos do confiança do campeão do saripano eu mesmo assisti a final de 2017 lá contra a Baiana pelo canal do Globo Valente pela internet morando lá em Brasília e assim o problema era os direitos ele tinha alguma autorização mas era meio que na pirataria o negócio meio doido a gente fez isso aí a gente fez isso aí a autorização que tinha eu acho que era da galera da porta aqui na federação o pessoal liberava como não tinha direito de imagem nada o pessoal liberava mas teve jogo da série C que ele transmitiu com a ofensa salgueiro em 2017 e logo depois barraram tá ligado o pessoal não tinha isso e assim a gente fez isso aí em 2019 aí em 2017 a gente fez isso também eu fui com o Rafael lá pra São Luís pra ver Confiança e Motoclube no começo do campeonato aquele 4x0 e aí o pessoal lá do grupo da gente pediu conseguir um um tripézinho um chip de celular e a gente ficou transmitindo o jogo com a câmera parada estática num ângulo ruim e tal no setor de visitantes mas tipo foi a única forma que a galera teve de conseguir acompanhar alguma coisa a gente fez isso aí era uma época que não tinha da zona ainda pré esporte esporte interativo acho que ainda transmitia alguns jogos mas era um pouco isso transmitia a maioria era a TV Brasil mas assim era sempre nos sábados à noite e sempre derrota do Confiança aquela festa aquela TV Brasil nunca vi não a TV Brasil é muito lazarenta e era quase sempre dos grupos do sul-sudeste as transmissões dele era raro você ter uma transmissão no nordeste não até tinha só que eles escolhiam mais a depender da logística deles como a gente não tem uma TV estatal aqui a TV Brasil aqui em Sergipe os caras vieram transmitir eu acho que um jogo aqui com o Festival Botafogo se não me engano e ficava mais assim eles conseguiam chegar a Alapiraca ficava mais pegando ali o Fortaleza aquela região região pessoa era mais fácil para eles beleza eu dei um tempo a queda aqui então não consegui espelhar a imagem para falar do grupo C mas eu estou restaurando aqui vamos lá falando do grupo C o Portela que é torcedor do Coritiba o original do Clube Genético está fazendo além então vamos falar do Coritiba de Itabaiana e todos os clubes do grupo C inclusive o Esporte Socorro está lá também que é um clube recém-fundado lá em Nossa Senhora Socorro o grupo C tem o time da Barra o Coritiba o Falcon o Riachão e Socorro Esporte quer dizer antes de passar para o grupo C palpites aí do grupo B quem é como a gente não conhece os times os times estão sendo formados e mesmo que tivesse formado a gente não conheceria muito também os jogadores quem é aí que a gente arrisca o palpite de que vai subir vai passar de fase no lugar desses aí eu apostaria no Socorrense que é um clube que tem um tem feito bons trabalhos e tal e eu cravaria o Rosário Central que foi um clube que já vem que já bateu na trave no ano passado então é o Estanciano depende muito do de como é que eles vão se organizar se o Estanciano conseguir unir lá o pessoal lá em Estância favorita a título mas se não eu acho que nem passar de fase eu acho quando a gente fala nesses clubes principalmente esses clubes ligados à prefeitura para você dar palpite você tem que entender a realidade local e saber se prefeito gosta de futebol se não gosta porque senão a gente não anda não é um aqui eu não ia falar que isso é gente mas o Nordeste principalmente é um fator primordial para os times funcionarem meus palpites aí Estanciano eu acho que o Estanciano vai fazer uma campanha legal que o Estanciano nunca faz campanha fraca às vezes bate na trave e tudo mas eu apostarei o Estanciano e agora por conta de de um caráter afetivo Estanciano em Santa Cruz pronto o Paulo falando que é um pente em uma raiva de distância transmite o jogo do Canário pois é cara e o Estanciano na época que estava bem aqui no Estadual em 2014 2015 mobilizava a torcida não era um time aleatório lá não conseguia ter uma mobilização na cidade impressionante como isso não continuou eu também vou distanciando e acho que como o Felipe falou o Rosário está batendo na trave há algum tempo aí acho que Aracaju não tem muito nem pretensão talvez seja um time mais ali para rodar jogador enfim deve ter alguma questão financeira ali porque nunca fez uma graça esse time e o Socorrente também eu não vejo só uma mobilização toda não ainda mais agora que tem um concorrente dentro da sua cidade que é o Socorro Esporte exato então vamos passar para o Grupo C Grupo C tem o Falcon tem o Barra Coritiba Falcon FC Riachão e Socorro Esporte desse time aí algum título da Coritiba já ganhou algum título da A2 Felipe? sim ganhou duas vezes em 98 que foi logo quando eles entraram no futebol profissional e em 2013 o Curitiba é o desse grupo daí somando as participações de todos ele tem mais participação que os outros então é um grupo que tem pouco título estreante e times com pouca tradição e poucas participações o o Barra é um clube recém recém formado está na terceira edição a primeira foi em 2018 o Falcon é o estreante o Riachão depois de muito tempo voltou a disputar que ele disputou em 2006 e agora em 2021 antes do Riachão a cidade foi representada pela Atlética lá nos anos os anos 80 está logo no no começo da série A2 da segunda divisão do campeonato e o Socorro é um time novo um time de empresário também e que desses aí tem uma curiosidade que é o fato dele ter participado da Copa São Paulo de futebol júnior numa das bizarrices né foi e outra curiosidade né Felipe participou da Copa São Paulo como técnico japonês né exatamente até perguntaram aqui nos comentários Henrique perguntou aqui nos comentários se o japonês ia comandar o time na verdade ali eles venderam a camisa e botaram alugaram a camisa para um time de empresário lá de São Paulo poder disputar a Copinha o que é bizarro porque ele classificou como campeão da segunda divisão do Sub-20 o negócio tem tanta vaga que está distribuindo está jogando assim na praça pegar um time de baba para ir jogar lá a Copa São Paulo é foda esse socorro inclusive esse socorro era o cara que era dirigente do socorrência que passou para o socorro para esse socorro eu não 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 é o nome dele mas é o mesmo é o mesmo cara que era frente do socorrência na época do socorrência vice-capeão de serifano e tal aí era o socorrência quando ele pegou aqui já disseram ah apareceu um clube novo de socorro socorro esporte eu fui procurar nas redes sociais quando eu vejo que é o mesmo cara só mudando camisa exatamente teve esse racha aí do socorro esporte e inclusive também o falco o cara que está à frente do falco era um dirigente do socorro esporte agora está no falco também é um negócio meio que vai cortando e vai dali vai nascendo outros negócios outros clubes é é porque assim difícil difícil não não dá para acusar ninguém mas é para desconfiar de certos dias e assim o coritiba a gente entende tem a história que eu vou falar dela rapidamente daqui a pouco o bar nasce de um projeto social você entende que os caras queiram participar da série A2 agora o falco por exemplo qual é a tensão do falco da série A2 se expanda inclusive com pretensão de subir porque o Vitor Cardial trouxe aqui que Eric Luquete ex-subvivente do Confiança que fez um bom trabalho no Bocajú desse ano e surpreendentemente foi demitido ali no meio do Campeonato de Sejipão ninguém sabe exatamente porquê estava vai treinar esse falco o próprio Gabriel deixa eu buscar a Gabriel não João Arthur disse que fiquem de olho nesse falco eles têm uma estrutura boa eu já treinei lá Iago estava treinando lá antes de acertar com a ponte Pantera patrocina na verdade Iago Mike na verdade Iago estava treinando lá porque ele é da Pantera e querendo ou não estava só usando a estrutura de treino mesmo para não ficar parado mas a gente sabia que ele ia ser que ele tinha muito mercado para poder se acabar na segunda divisão do Campeonato ele chegou a negociar com o São Paulo peraí Felipe o Felipe diz oi Felipe Iago estava usando Confiança para quem para treinar não o Iago estava no falco porque quando ele saiu do Confiança ele ficou treinando lá com o pessoal do falco entendeu ele treina ele treina treina não e se você for ver lá em Campinas lá em Campinas Iago vai rogar bola o problema dele aqui em Aracajú é a barca é a galera dele lá em Campinas ele não vai ter galera para estar indo tomar cachaça de segunda a segunda não que aqui ele tinha isso atrapalha pois é no CRB ele jogou bola e olha que era aquele CRB clássico CRB da Cana CRB de Zé Carlos CRB de tinha mais uns dois lá que era assim muito complicadinho em termo disciplinar e ele jogou bola naquele CRB no próprio Náutico também 2017 no próprio Náutico ele jogou bola também ele é um jogador assim está se acabando infelizmente bora ver se ele aproveita essa oportunidade e cai com a ponte né Felipe dando uma surmetada dessa queria aproveitar mais também para mandar um abraço para um amigo aqui de todo mundo aqui o Orick aquele abraço viu você que tem uma corneta afiada também um abraço para você grande Orick grande Orick vamos falar do Coritiba né Coritiba de Gia quem se habilita a contar a história do Rocha Sergipano rapaz o Coritiba ele Gia tentou se criar no futebol lá de Itabaiana na própria Itabaiana só que não tem vez né como alguns caras tentam e sempre vão sendo escanteados aí Gia tinha sua pretensão política tanto que virou deputado federal chegou a ser deputado federal um cara daquele e ele montou basicamente ele se fez basicamente em cima do Coritiba que foi a potência do Futsal Sergipano do Futebol de Salão né que não era nem Futsal ainda no final dos anos 80 até o final dos anos 90 já em 98 com Itabaiana em queda eles eles disputaram a segunda divisão do campeonato Sergipano foram campeões e foram vice-campeões no ano seguinte quase que repetiu o feito que a gente falou do América do Copiar do Criambu eles foram vice-campeões disputaram a Copa do Nordeste e tal foi um clube assim cascudo no final dos anos 90 começo dos anos 2000 aí desapareceu do Mapa em 2003 eles foram rebaixados junto com o Copiar e tal sendo um time assim que perdia pouco teve muito empate e ficou o nosso racismo aí e tal e voltou deixa eu só pegar aqui a informação correta das participações deles Curitiba olha em 98 aí caiu em 2003 disputou em 2005 em 2007 aí fechou as portas voltou em 2013 e foram campeões disputou em 2014 a primeira divisão aí acabou caindo acho que foi em 2015 ou foi em 2014 mesmo não estou lembrado agora e 2016 até hoje está tentando voltar mas é um clube que tem já nove participações como eu disse somado às participações de Barra Falcon Riachão e Socorro não chega às nove deles é disparado o time mais tradicional do grupo e um clube assim favorito que a gente cravaria como favorito fácil fácil por conta do histórico de bons trabalhos que é feito lá né exatamente o Curitiba vai mandar ele chegou a mandar uns jogos no Titão de Freipal não sei se ele voltará a mandar os jogos em Itabaiana ou seguirá em Freipal eu lembro e além desse histórico político que o Felipe falou ele foi inspirado em um Curitiba que veio jogar com Itabaiana em 1972 e aí o cara gostou do Tommy gostou das cores estava ali querendo mesmo criar um time só aproveitou a deixa não lembro foi essa inclusive a gente chegou ele depois visitou o Curitiba original chegou a fazer uma parceria com as categorias de base mas acabou não indo muito a frente essa parceria entre os Curitibas mas aí é um dos muitos homônimos que existem nesse campeonato sexto ano na série A2 eu lembro que um tempo desse tinha um problema quando eles iam jogar em Itabaiana com relação ao presidente Médici e era uma questão que até o pessoal do Curitiba levantava com relação a utilizar o presidente Médici que favorecia a data do sete em Itabaiana que eles eram preferidos com relação a Itabaiana acho que por conta disso também essa questão de usar o titão maravilha Italo perguntou aqui o debate dos estados que os grupos hospitais jogam Italo ainda não foi definido pelo menos até onde eu fui depurar tanto na matéria do GR quanto no site da federação eu não vi esses estados ainda não mas a gente especula alguma coisa aqui vai ter aquela mistoria famosa que vai determinar os estados que não tiverem condições embora assim eu não sei como é que vão ser os critérios porque teve ano aí que até ter refletor era obrigatório teve time que não disputou porque disputou um ano no outro não disputou e por conta dessa questão do refletor e aí por exemplo Dores acabou conseguindo instalar um refletor em Dores tinha refletor e tinha gramado tinha um buraco de 50 centímetros que o cara quebra a perna só isso pois é então desse grupo aí eu arrisco que passa Coritiba que o Felipe já falou já tem a manha e Falcon por essa força aí inclusive esse Falcon vem enjoado viu pro ano que vem que pode ser que complique um pouco a vida aqui você crava quem passa aí nesse grupo curitiba e Riachão não gosto de emprestagem ninguém gosta né Curitiba e a escola de enfermagem Riachão você Felipe eu acho que é Curitiba e Falcon também mesmo não gostando mas assim o Falcon tá vindo com um projeto que seria análogo ao tal do Retro né lá de Pernambuco que até Leandro perguntou aqui e tal não tem a estrutura que o Retro tem de ter um CT arrumado até um amigo meu que é que é diretor lá do Itabaiana tava esse fim de semana lá e mandou foto do CT do Retro o negócio é grande a estrutura lá é gigante não é amadora não os caras não tão brincando não cara o 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 e vamos fechar aqui com o grupo D o grupo maior né tem seis clubes o grupo D que tem armadense boquinhense botafogo Cristinapolis independente de Simão Dias olímpics Itabaianinha e sede de junho é que é o grupo esse é do sul né o segundo ano é tão ao sul assim, mas os demais são os times do sul do estado esses times aí o Amadense, o 7 de junho deve mandar seus jogos no Prejerão o Botafogo no Geraldão Boquinhense é Trindade ou Trindadão tem nome aumentativo o Olímpico, eu não me lembro agora qual o nome, qual o nome do estado dos caras Souzão Souzão e o Independente de Simão Dias eu já não sei tem um estado lá em Simão Dias é o estado de Simão Dias que caiu na beira da BR quando você passa você vê logo na entrada da cidade na entrada da cidade só que estava em reforma recentemente estava em reforma esse estado esse estado tem um gramado bacana isso até o Lagarto disputou um estadual lá na reforma do Paulo Barreto jogou na Copa do Brasil se eu não me engano jogaram com volta redonda lá isso a Gabriel lembrou aqui o nome do estado é Almano Franco está de senador Almano Franco isso não sei se ainda pode porque parece que teve aquela coisa que está vivo não pode ser não mas enfim esses times aí vamos lá as curiosidades primeiro o Amadense que reza a lenda foi inspirado em Jorge Amado reza a outra lenda que o fundador era parente de Jorge Amado e que Jorge Amado ajudava o time financeiramente aqui isso é lenda ou é verdade o Amadense é mais conhecido como o time do parente de Popó que era do jogador de Arcelino do boxeador do jogador que era parente dele acho que tem isso parece que é sobrinho dele um negócio assim eu sei que o Amadense o ataque do Amadense no campeonato do Sergipano foi metade por confiança e metade por sergipe teve um ano inclusive passou mal com o Amadense no Batistão 2017 um tiquinho isso o Amadense foi um tiquinho com confiança e o outro e Baco tudo isso aí isso isso o Amadense 2017 quem estava no Batistão naquele jogo em 2017 e quando escuta o time Baco até hoje uma curiosidade do Amadense é que em 2005 2006 eles migraram eles não jogaram em Tobias Barreto jogaram lá em Glória até comentei isso quando o Confiança foi jogar lá e o grande ídolo do time era da Gil o atacante tinha confiança foi daquela geração e outro cara também que jogou no Confiança foi o Adalberto volante a volante meia que jogou nos anos 90 foi para Portugal depois veio em Confiança em 2003 e jogou tanto no Amadense quanto no Olímpico da Baianinha desse grupo aí a gente tem 5 títulos da segunda divisão sendo um do Amadense em 89 dois do Olímpico em 90 e 94 e dois do 7 de junho em 2008 e 2011 o mais tradicional disparado desse grupo daí é o Olímpico da Baianinha tanto o Olímpico quanto o Amadense que foram clubes que que vem desde o final dos anos 80 90 disputando com certa frequência o o 7 de junho era um time amador que se profissionalizou no final dos anos 2000 ali 2007 2008 eu imagino que teve alguma coisa política algum grupo político por trás porque já existia um clube na cidade e pegaram um time mador profissionalizaram e fizeram um time chegar com a final do campeonato com uma grande força ali no acho 2009 se não me engano foi o ano que eles foram bem fora isso o Buquinhas também é um clube que tem alguma tradução se você for ver aí no escudo dele ele é um clube dos anos 60 disputou várias edições do campeonato amador que perdurou até o final dos anos 80 ali e profissionalizou disputou mais de 10 edições do campeonato da segunda divisão mas só subiu já mais recente em 2014 disputou o campeonato Saripano da primeira divisão algumas vezes e acabou voltando para caindo o Botafogo está indo para a sua quarta edição logo na primeira ele subiu para o campeonato Saripano para a elite inclusive estreou na elite contra a gente foi aquele jogo que Tito fez o gol a estreia de Tito do irmão dele e tal 2017 isso e é um clube que eu não sei se permanece com o BA por trás do Boca Junho por trás eu não sei se ele permanece como nos bastidores ali do clube não porque outro cara assumiu inclusive ele foi eu não sei se ele venceu mas ele foi candidato a vereador tentando pungar nas costas do Botafogo inclusive essa questão de político de patrono o olímpico de o olímpico aí está com aquele com o patrono que aquele com o deputado federal né o Waldemar o Waldemar 90 exatamente na verdade ele 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 cobriu assim ele financiou os times da zona sul do estado todo assim isso e a nome dele na camisa dos times quase a ponta da série isso é um pouquinho assim tu falou o independente de Simão Dias tem um detalhe interessante que Lima jogou no Bahia jogou aqui com confiança foi o primeiro treinador deles só me engano em 2014 a 2015 mas nunca conseguiu um sucesso na segunda na série de Pana Lima comandou a base da gente Lima comandou a base do Confiança de 2008 até 2013 em 2013 ele foi para a Itabaiana aí foi vice-campeão estadual não lembro se foi campeão agora e em 2014 depois da Copa São Paulo ele continuou Itabaiana e assumiu o independente Simão Dias que tem o diz aquela sequência de título do Confiança da base foi com Lima como técnico Lima como técnico boa parte daquela campanha foi foram cinco foram cinco do sub-20 e eu acho que quatro do sub-17 ou foram quatro do sub-20 e cinco do sub-17 que era Lima e Carioca os caras à frente desses times aí e era aquele mistério que a gente nunca conseguia definir falando do Confiança que eram o time faz cinco títulos seguidos com uma base e você não via subir ninguém ninguém se aproveitar do profissional é porque os grandes destaques daquela geração por exemplo em 2013 você teve de destaque o Jameson já foi embora o Tomás volante foi pro Santos Val é índio foi pro Grêmio o próprio goleiro Jefferson que hoje está no ABC saiu daqui pro Vitória depois que voltou por Confiança e Val chegou a subir mas ficou oscilando muito e só começou a ter mais vezes no time profissional mesmo a partir de 2013 2012 2013 mas o que que justifica isso que nem empresário não é na verdade a gente não 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 trabalha bem isso por exemplo o próprio volante Thomas era um disparado o melhor da geração ali daquela geração era o capitão não era isso era o cara que era o que todo mundo apostava muito nele e acabou não me engano foi pro Santos e tal e até é complicado pro cara sair ter a oportunidade que teve e não aproveitar e voltar e ter cabeça pra continuar né assim é mais puxado pois é e aí o DG tá lembrando aqui que Lima trouxe Valdo por confiança no canal dele tem um corte tem um dos cortes na entrevista que Valdo deu a Betinho também uma entrevista um bate-papo que fala o Valdo fala muita coisa da época da categoria de base do confiança né você vê quantos jogadores bons revelados inclusive Jameson pegou a seleção brasileira e desde que a base foi desativada e terceirizada a gente não consegue mais nada né mas mesmo naquela época já tinham problemas problemas justamente desse problema de aproveitar o jogador confiança até hoje ele não tem a certidão de time formador isso atrapalha demais eu digo a todo mundo Mike que povoado Brasília em Lagarto é a maior fábrica de zagueiro do estado de Serri que jogador assim se você for ver né porque até o menino que faleceu lá no Flamengo lá naquele acidente lá no CT era também do povoado Brasília lá de Lagarto e era também era também lá tem uma estátua dele lá zagueiro também não não acho que ele era meia não sei assim eu vou chutar agora pra saber de um sub-12 do Flamengo é foda o Filipe eu povoado Brasília sabe fazer né Valdo e Anderson aquele abraço e saudades quem está sofrendo sem vocês muita saudade o Filipe e o Olímpico de Itabaianinha que é azul e branco tem um dragão como mascote tem alguma relação de confiança tem o Olímpico não era conhecido como o Dragão da Zona Sul e quem sempre teve assim por trás do Olímpico era Silvio Romero o patrono os famosos patronos mas tem uma curiosidade que o Confiança na final da gestão de Fernando França quando Fernando França saiu e Edson da Celta assumiu Fernando e Hernando Rodrigues foram para o Olímpico Itabaianinha só que o trabalho durou lá pouco tempo e acabaram levando boa parte do elenco do Confiança acho que oito atletas que na época era tudo não tinha a lei Pelé era coisa de passe então o cara rescindia o contrato do jogador e levava de um para o outro aí eles tiveram a discussão acho que de Fernando com o Silvio Romero logo no começo do campeonato e racharam e esses atletas aí que foram quase todo mundo foi embora depois ficaram sem sem ter onde jogar acabaram indo jogar no São Cristóvão de Carmópolis e voltaram alguns voltaram por confiança em 96 quando quando Fernando voltou por confiança Fernando Fernando França é um pré-river player né Felipe quase isso quase isso é um embrião tem até uma notícia dizendo que eles iam criar um clube que se chamaria Axé Futebol Clube porque tinha a empresa dele a marca de café café Axé um negócio desse assim tem um jornal acho de 94 que cita que cita isso aí o Olímpico ficou famoso como dragão da Zona Sul porque levou-se a base do time de 93 do confiança para o Olímpico da Baianinha mas Baianinho uma galera eu não sei aqui o nome decorado de todo mundo mas foi a base do time acabou indo para o Olímpico só que durou pouco tempo por conta desse racha de bastidores aí deles pois é o Rafa lembrando aqui que na primeira vez foi quando eles foram para o Olímpico depois foram para o Iber ou seja dependendo do resultado da eleição do ano que vem pode ter um outro time aí com ligação exigente de confiança o que o Rafa fica vendo o live de uma página dedicada ao confiança vamos lá desse grupo aí quem é que passa do passe levando em conta a tradição os últimos resultados eu vou começar eu vou apostar nesse grupo em Olímpico e Botafogo que recentemente tiveram o campeonato exigual aqui quem você acha que consegue passar de fase Botafogo e Amadense Botafogo e Amadense Felipe eu coloco Olímpico e e agora eu vou chutar o Boquinhense Olímpico e Boquinhense sobre o Amadense eu até puxei essa essa trilha aqui e a gente não continuou o Amadense ele tem esse nome porque a família dos fundadores tem o sobrenome Amado e supostamente ele diz o fundador que a mãe dele contava que ele era parente de Jorge Amado mas nunca se encontrou e aí ficou essa lenda de que o Amadense era em homenagem a Jorge Amado mas acho que nunca houve nenhuma relação só após a morte do escritor baiano Jorge Amado quando essa lenda já estava muito estabelecida foi uma época que o Amadense disputou não enfim não sei se disputou a Copa do Brasil enfim em algum momento que o Amadense surgiu um pouco mais na mídia a fundação do Jorge Amado tentou dar uma ajuda a fazer uma parceria com o Amadense mas isso não vingou muito então quando ouvirem a história de que o Amadense foi fundado em homenagem é o escritor Jorge Amado isso é fake isso é lenda ainda que Jorge Amado realmente tivesse raiz de seis panas o pai dele era seis pano ele mudou por alguns anos em instância mas eu creio que ele nunca teve em Tobias Barreto e se teve lá foi pra ir na feira Tobias Barreto que é muito boa não pela ver futebol comprou uma rede e uma coxa como? comprou uma rede e uma coxa lá pois é Wilson Tales aí pra gente fechar e já ir ficando pro final da live pergunta aqui qual é o grupo mais difícil que tem mais tradição desses grupos aqui grupo A, B, C e D qual seria o grupo da morte se da Copa do Mundo tem o grupo da morte que é as seleções mais casca-grossas qual seria o grupo da morte aqui pra vocês? vou passar aqui os grupos grupo A tem América, Carindé Mons e Jovem, Guarani e Porte A grupo B Aracaju, Estanciano Rosário, Cidral Santa Cruz e Socorrentes grupo C Barra, Coritiba Falcon, Riachuel e Socorro Esporte e o grupo D Amadense Boquiense Botafogo Independente Olímpico e 7 de junho eu acho que o grupo da morte é esse grupo acho que é o grupo que tem uma rivalidade além dentro da cidade de Bias Barreto tem Boquiense Botafogo e Olímpico que estiveram recentemente no campeonato seja quando a série A1 independente que é a terra do governador uma cidade que é muito forte financeiramente politicamente pode ser que de uma hora para outra alguém resultou investir então acho que o grupo mais complicado mais enjoado é esse grupo dele Aquino para você qual o grupo da morte rapaz eu acho que é o grupo A grupo A tem América tem Guarani tem Trope A é grupo A é eu acho que é esse grupo A é uma cara que vai dar uma ideia eu acho se bem que eu acho assim que pelo papel os grupos estão bem divididos a gente não vê assim um favoritismo grande dentro dos grupos mas eu acho para mim esse grupo A grupo A e você Felipe tem uma outra opinião ou vai desempatar na verdade eu assim a gente vai se você for ver em relação a tradição o grupo A tem um pouco mais de tradição do que o grupo D são cinco títulos tanto no grupo A quanto no grupo D só que o grupo A tem cinco times o grupo D tem seis rivalidade local você tem Tobias Barreto você tem Propiar então se equivalem também é meio complicado assim mas em relação como? no grupo D os títulos são de quem? os títulos eu não falei pronto é um do Amadense em 89 dois do Olimpo Tabaninha 90 e 94 e dois do 7 de junho 2008 2011 eu não lembro do 7 de junho na primeira divisão acreditam? jogou ele jogou em 2009 aquele quadrangular fez uma primeira fase estupenda entendeu? e chegou no quadrangular final ele foi o São Cristóvão de 2009 o São Cristóvão foi pro Quadanguã em 2008 com o Marcelo Sergipano o São Cristóvão da cidade de São Cristóvão não o de Carmova isso o vermelho isso em 2009 era também o vermelho branco só que era já de Tobias Barreto 7 de junho foi logo depois da reforma do Brejeirão e tal era um clube cascuro também tinha Kleber jogadores mais famosos eram o Kleber caramba pra lembrar agora eu vou abrir aqui a escalação rapidão do 7 de junho coisa de de segundos deixa eu só pegar aqui 2009 beleza mas eu outra pergunta interessante fala disparadamente América América eu acho que é que é a segunda maior rivalidade do estado do Sergipe depois do conflito do Sergipe é América e Prophia porque assim você tem Itabaiana Itabaiana e cidade de Lagarto porque você teve fase lá em Lagarto foi o Lagarto que foi o o futebol clube o a lagartense e agora tem o Lagarto futebol clube mas se você for ver em relação a dois times com a América e Prophia tem mais de 100 jogos contra disputaram várias edições contra o Sergipe infelizmente estão hoje numa numa série A2 na segunda divisão mas tem uma camisa de peso entendeu assim é um tem uma história muito bonita tem até um blog blog do Riva que é lá de Prophia que ele posta muita foto dos times lá de Prophia o colega servidor da UFIS que você citou José Hilton que é o torcedor da América é um cara que conhece muito bem o futebol de Prophia tanto profissional quanto amador como poucos os dois caras manjam muito é até interessante essa questão do blog do Riva porque tem é um resgate muito bom da história do blog Prophia deixa eu terminar aqui de abrir rapidamente a escalação do 7 de junho estou chegando pronto mas e aí deixa do muro diga cá é exato então o grupo da morte eu por mais que tenha mais tradição no grupo A eu chutaria o grupo D como o grupo da morte bom aqui a escalação do 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 7 de junho de 2009 já no quadrangular final você tinha Glauber lateral direito que jogou no Confesso 2014 foi formado no Sergipe a Zaga você tinha Antônio Carlos que foi formado no Confiança e jogou muito no tempo no Sergipe Kleber era o meia Kleber e David era a dupla de meia de criação e o ataque era Seninha e Fio o próprio Fio fez muita história tanto no Olímpico da Baianinha quanto no Amadense isso aí nos anos 2000 era um atacante ele foi ele chegou a ser Sergipe em uma edição isso até foi contatado pelo Sergipe num período e o técnico deles naquele ano era Gil Sergipano que era um técnico que fez bons trabalhos no próprio Olímpico da Baianinha no Agartense no próprio 7 de junho no Amadense e treinou Confiança na Série C de 2006 2006 Francisco Jone Blanc Fio é de Umbaúba Umbaúba eu não conheço Umbaúba é região sul é norte sul sul Umbaúba é subestado vindo da BR você passou a Estância aí vai passar na entrada de Arauá chega em Umbaúba depois tem Cristinápolis aí é fronteira com a Bahia é antes da linha verde né na boca da linha verde é não na verdade é na beira da BR na linha verde ali é em Diaroba você passou por em Diaroba passou a ponta e já chegou na linha verde lá da Bahia eu sei porque eu trabalho naquela região ali trabalhando na regra nosso lá da Deza e roda esse buraco todinho aí esse é o nosso papo aí da série A2 e pra terminar deixa eu botar de novo os times na tela agora o chute do chute quem sobe nessa Roma de time aí vamos lá quem vai fazer a final no Batistão lá em dezembro e vão subir para a série A1 do ano que vem América Canindé Força Jovem Guarani Propriar Aracajú Sanciano Rosário Santa Cruz Socorrense Barra Coritiba Falcon Riachão Socorro Esporte Amadense Boquiense Botafogo Olímpico Sede Juninho qual desses vão subir eu vou conversando na minha opinião infelizmente não é o que eu quero vou até secar mas acho que o Falcon sobe e eu vou torcer para ser simpático Olímpico do Itabaianinha subir também acho que sempre nos últimos anos tem subido um tradicional e um estreante acho que vai ser Falcon e Olímpico do Itabaianinha Aquino quem você sobe quem você sobe quem acha que você vai subir rapaz é porque também é aquela coisa a gente não sabe como vai ser o cruzamento depois na próxima fase se é de A com B C com B eu não sei como é que fica isso se fosse para escolher dois times minha aposta seria América e Chanciana mas América grupo A Chanciana grupo B eu não sei se eles se cruzam numa ação de final não sei mas ficaria entre esses dois América e Chanciana eu chutaria o Guarani Porta Folha e o Olímpico da Maninha vou secar o Falcon desde o primeiro jogo eu vou secar o Olímpico por causa do do Patrona pois é estou tentando abrir o site do GE aqui para ver se tem o regulamento eu confesso que eu passei os olhos no lá no grande escudeiro tem falando só o seguinte que são os quatro grupos saem dois de cada para fazer as quartas em dois jogos sem em dois jogos e final em jogo único mas não fala sobre o questão do cruzamento do grupo isso se é que vai ter cruzamento a segunda fase pode ser uns corridos o campeonato é longo o campeonato vai de outubro a dezembro menos três meses para você conseguir fazer contra todos dentro do grupo sim a primeira fase é longa a primeira fase já é um pouco longa porque você tem dez rodadas do grupo D se é ir de volta são dez jogos então dez jogos jogando uma vez por semana esses times não jogam duas vezes por semana vai ser praticamente gol será que sem público dois jogos ou jogo único é sem público mas eu acho que eles colocam ir de volta para rapaz em três meses dá condição dois jogos por semana é complicado assim daria porque você fazia a primeira fase em dois meses e o mata-mata em um meio mas é complicado sem saber o regulamento é uma especulação eu abri aqui abri aqui o site tem o regulamento não preste atenção então é o seguinte deixa eu tentar espelhar na tela aqui mas cada cada grupo classifica dois para as quartas de final e aí vai sortear os confrontos na quarta de final não tem vantagem nada e foi o primeiro o segundo no grupo não tem vantagem nenhuma então também ao acaso estilo Copa do Brasil que não tem o chaveamento feito eu creio que após esse sorteio aí faz o chaveamento então tudo pode acontecer exato inclusive todos os times do mesmo grupo podem subir vai depender de como seja feito esse sorteio rapaz é agora travo de novo aqui no Felices me ouvem sim pronto enquanto destrava aqui Rafa pediu para aproveitar mais a presença de vocês então vamos deixar de falar de coisa boa ia falar da segunda onda e vamos falar de coisa ruim você que está de longe como é que você está acompanhando o que é que você acha aí dessa saída de Rodrigo Santana a missão Zé Carlos de salvar o confiança é comigo é com você sim e a pergunta foi de quem na verdade não foi uma pergunta não foi foi Rafael pedindo para aproveitar mais a presença da gente aqui e aí Mike fez a pergunta sobre o que qual é a sua expectativa em relação a confiança Rafael faz parte de um de um seleto grupo de sofredores da gente inclusive mandou um abraço para o Oric para Rafael para Ana para Gabriel que estavam mandando umas mensagens hilárias aqui no chat e para Luiz é rapaz Rodrigo Santana sinceramente cara aquela questão ele tem um ótimo empresário porque meu amigo nada nada com nada ele tem um ótimo empresário ele tem o resumo para mim de Rodrigo Santana ele tem um ótimo empresário ele tem parênteses em Aracaju fora isso afinidade zero a gente voltou para aquele negócio que a gente não sabia de onde essa galera ia encontrar treinador e onde essa galera ia encontrar jogador e quando pegava que vinha do nada a gente estava aqui numa crise aí o pessoal pegava e dava um estábulo ah vou pensar em crise acho que vou trazer Fael Júnior acho que é uma boa aposta a gente nunca sabia de que buraco saia Fael Júnior e aparecia Fael Júnior é uma boa aposta trazer Fael Júnior de confiança você nunca sabia de onde vinha e eu acho que o Rodrigo Santana veio desse mesmo buraco que saia Fael Júnior de dentro a gente nunca sabia de onde vinha aí vinha para cá e nunca dava em nada sinceramente Zé Carlos para mim já devia ter sido oficializado como técnico desde o ano passado pela campanha sabe os jogos que Zé Carlos assumiu com confiança ano passado na Série B a gente viu que quando ele assumia era um outro uma outra disposição sabe o time dava dava gás e para mim Zé Carlos já devia ser testigo do técnico já de confiança há muito tempo ele já devia ter tido oportunidade como técnico há muito tempo quando ele assumiu se não me engano no jogo contra o Havaí na ressacada se não me engano no ano passado e foi uma virada de sinceramente o Santana eu acho que vai ser daqueles que daqui a alguns anos só Felipe que anota tudo igual o coronel vai lembrar da passagem dele por aqui mas o pessoal ninguém vai lembrar não o pessoal lembra porque foi muito ruim os números deles são horríveis e assim a gente a gente que acompanhou o começo do campeonato assim que viu o time nas três primeiras rodadas ali até falava porra dá pra dá pra se o time evoluir vai dar vai dar coisa só que o time evoluiu o time rodada após rodada ele vinha piorando e fazendo alterações sem pé nem cabeça nenhuma só pra justificar a escalação de jogadorzinho que por sinal era jogador indicado por ele que não podia ficar de fora pra os nossos jogadores aqui ah você vai dizer que Everton Santos e Rafael Vila são craques são jogadores de seleção brasileira não mas são os caras que quebraram o galho ano passado que vem quebrando o galho aí Everton vem vem empurrando carregando confiança não nas coxas mas tipo é improvisado joga de lateral joga de volante joga de ponta e não compromete e aí chega um cara não Rafael Vila cara de glória aqui interior que nada vou trazer meu volante lá que vem lá do sul aí pronto é jogador do empresário dele quando o Rodrigo foi anunciado um colega da gente que trabalha com futebol mandou assim um mensagem pra mim pra alguns colegas dizendo vocês levaram o cara que é esquemeiro é um cara que que vai trazer jogadorzinho da panela dele e basicamente é pra dar vitrine pro jogador dele tá pouco se mexendo com confiança a verdade foi essa sim claro que a gente não vai chegar e espalhar isso em grupo o grupo do WhatsApp se escreve o negócio daqui a pouco tá todo mundo já sabe então eu preferi não espalhar isso em grupo nenhum mas bora ver o trabalho do cara assim como eu defendia que Matheus Costa não teve tempo na série B do ano passado de mostrar o trabalho dele porque quando ele teve uma janela pra treinar ele teve Covid e se afastou foi quando o Zé Carlos fez um bom trabalho e logo no primeiro jogo que e a galera pedindo a cabeça de Matheus Matheus Covid lá e aí quando o Matheus voltou empatou com o Havaí o jogo que você falou foi do Figueirense lá que foi empato em 1x1 com rumo de desfalque e tal tirou o leito de pedra o Rodrigo nem o leito de pedra tava tirando velho então assim profissional quero que ele se dê bem não contra confiança mas que ele tenha uma carreira dele que procure um mas pelo trabalho que ele fez aqui daqui a uns 3 anos esse bicho não tem mais espaço não pra poder empurrar o jogador não infelizmente assim foi decepcionante e assim assim a temporada que a gente tá sofrendo esse ano foi reflexo de uma reformulação horrível que foi feita porque você vai pensar assim o Juventude a Juventude já sabia que ia subir pra Série A não tava encaminhado mas não sabia em novembro ou dezembro o Juventude já tava reforçando o elenco dele independente de subir ou não a gente independente de subir ou de permanecer que a nossa briga era pra permanecer pra não cair independente disso ou não a gente já sabia que a gente tinha um milhão de reais no começo de 2021 por quê? porque era a cota do Nordestão era a cota da Copa do Brasil então e a gente não vai montar time de Série B no Campeonato Série Pano aí a gente esperou terminar o campeonato pra ter um gap de 20 dias pra dispensar jogador contratar jogador sendo que tava quase todo mundo contratado então você não conseguia quem tava no mercado ou era muito caro fora da realidade do confiança ou já tava contratado e aí a gente chegou pra assim a manutenção do Daniel Paulista eu acho válida porque assim eu entendo eu compreendo a diretoria em manter o Daniel Paulista pelo bom trabalho que o Daniel Paulista fez e deu-se a carta a carta branca pra ele fazer o trabalho dele e em 2020 deu certo que ele montou ele pegou a base em 2019 reforçou pontualmente aqui e ali e o time fez um bom trabalho em 2020 e em 2021 foi essa cagada que foi e a gente alertava assim desde do começo da temporada a gente já vinha alertando aquela eliminação pro 4 de julho foi bizarra a forma como o Confiança se acovador mas nem tão bizarra porque o time não tava bem tá ligado o time estreou contra o Gooriense e ganhou com um gol impedido de Winnes e os caras reclamando o pênalti do Gooriense reclamando o pênalti então o time não engrenou aí a diretoria esperou assim uma falha que eu vejo da diretoria foi ter paciência com o Daniel Paulista extrema teve que perder um campeonato sem plano faltando 20 livros pra começar na Série B a novela pra dispensar um cara daquele a novela pra anunciar outro nome e por exemplo em 2019 a gente mandou o Betinho embora quando tomou 4x1 pro Lagarto no Matistão perdeu a vaga do Nordestão da Copa do Brasil aí no jogo seguinte o time confirmou que não ia pra Copa do Brasil tinha perdido a primeira fase dispensou o Betinho trouxe o Daniel Paulista Daniel Paulista veio não foi pra ser pra ser campeão sem equipamento ele veio pra Série B a diretoria acertou a Lila tanto que ele foi eliminado como foi de forma vexatória pra Itabaiana tomando 3 gols no segundo tempo com um time que não fez 2 gols em time nenhum no campeonato todo mas a aposta era no trabalho do cara e você vai ter seu trabalho agora era pra gente ter feito isso no final da primeira fase classificou o off-tranco e o Barranco a greve deu 8x0 dos pega na rua a América de Pedrinhos é pega na rua é muito fraco ainda mais com a pandemia com a crise financeira que os clubes estão enfrentando foi sofrível e a gente perdeu o campeonato foi eliminado por Sergipe jogando 3 jogos eu não vi os jogos porque foi no período que eu tava internado eu não vi nenhum dos 3 jogos mas o Confiança perdeu deu a chance que os caras precisavam e conseguiu você perder e precisou acontecer isso tudo pra dentro da Paulista cair sendo que lá contra o 4 de julho antes de começar o jogo já tinha discurso de presidente chorando porque o jogo foi em Piripiri que não foi em Teresina chorando pela condição do gramado e não sei o que eu sei N desculpas pra um fracasso que já tava meio que desenhado e a gente até a gente disse ah pô a gente tomou o gol no finalzinho foi um azar da porta azar o caralho os caras amassaram a gente no segundo tempo todo Gilberto que foi a contratação que eu eu esperei que fosse ser a melhor contratação um cara que ia arrumar o time foi a maior decepção de 2021 porque foi um jogador que veio da Série A do Goiás chegou no confesso e fez porra nenhuma caralho chegou no jogo daqui ele foi expulso o jogador experiente foi expulso e o confesso foi amassado o tempo todinho e todo mundo ouvindo aquela transmissão nojenta que foi nem conseguia acompanhar o jogo direito que tava passando na rádio aqui o jogo do Sergipe do Estadual do Confiança na rádio de do Terezinha lá do Piauí pior ainda e a gente ia saber vai sair gol qualquer hora sai um gol aí nessa porra e sai o gol lá do Massagista que foi uma puta história pro 4 de Júri chegou onde chegaram e tal e querendo ou não conseguiu uma grana que vai arrumar o time deles mas porra a gente foi eliminado com o vexame já vinha com uma campanha de nordestão fraquíssima se arrastando e esperou-se dois meses pra poder dispensar o cara eu não digo que ia dispensar depois do 4 de Júri não mas também na primeira fase sofrível ali trazia outro cara e falei você vai aqui você que não pensa ir pano por confiança ah interessa 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 mais pela questão da Copa do Brasil que pela Copa do Nordeste que a gente pode iniciar ano que vem com nenhum centavo no bolso sem Copa do Brasil e sem nordestão e se cair pra Série C é praticamente é rezar pra não cair pra D porque vai chegar lá com dívida que vai vir infelizmente aí porra você chega não traz o técnico porque a ideia de trazer um Daniel Paulista em 2019 foi o que? avaliar o elenco você tem 5 jogos pra avaliar o elenco e dependendo 5 ou 7 jogos se fosse pra final e um tempinho a mais pra poder contratar reforçar Rodrigo chegou teve 15 dias pra trabalhar ficou era o treinozinho de toque de bola e as fotos todo mundo sorrindo nos treinos não avaliava o elenco basicamente ouviu Zé Carlos ouviu Bibi pra poder escalar o time enquanto cruzeiro porque ele nem conhecia os caras aí pô Renan Arezzo não fez nada não fez nada foi um cara que Daniel Paulista bancou que escalou ele no começo do Série Pano não rendeu nada 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 Vitor Salinas o que você diz Vitor Salinas mas Salinas já foi uma contratação do técnico então o técnico esperava o Salinas mas a gente entende como Daniel Paulista bancou ele no começo e era o que Rodrigo tava fazendo com ele agora com o Salinas aí assim pra quem reclamava de Mancini então evitou Salinas aí na puxa rapaz sempre dá pra piorar sempre dá pra piorar infelizmente assim e a gente assim se você for ver o elenco do Confesso é medíocre pra estar na lanterna no campeonato não você vê times piores você vê o Londrina muito fraco o Brasil Pelotas jogou nada tava até bem contra a gente até a expulsão mas é um time fraco o Vila Nova que jogou aqui foi fraco mas não é tão fraco aquele empate contra o Londrina foi sofrível cara como é que a gente empata com o time aí eu peguei eu vi assisti aquele jogo completo tão terrível aquele jogo eu olhava pra aquele time do Londrina eu imagino rapaz e aquela aquela questão você fica vendo o jogo você fica olhando pro time aí você vê cara como é que a gente vai perder com um time ruim desse aí você pô aí dá aquele estado mas é que a fase tá muito ruim viu a fase tá horrível e quando a fase é horrível velho é um molecão de 19 anos pega uma bola chula de fora da área bate no pezinho da trave e entra quando a fase é boa essa bola bate no pezinho da trave e sai é a fase boa de Léo Ceará aqui no Confiança chutava de fora da área no ângulo saiu do Confiança foi pro Vitória chutava desviava no cara fazia a curvinha morria na gaveta lá a bola é fase é tudo é fase velho eu imagino o seguinte e a gente não tem um elenco tão medíocre como a campanha veio demonstrando é eu não acho que o elenco da gente é muito ruim a ponto de da gente ser lanterna mas também assim é um elenco pra gente sofrer pra escapar entendeu é elenco de queda mas não de lanterna a gente tá quanto tempo a gente precisa de goleiro rapaz na verdade o grande problema é você ter só o Rafael porque Rafael assim se for dizer esse cara não você lembra o careca foi testado no campeonato segitano falta coragem pra jogar não mas é coragem esse cara não vai ter não Rodrigo você acha que um técnico como o Rodrigo ia botar careca botar o dele na reta pra bancar careca você tem que ter um técnico quem banca velho é técnico que tem um peso entendeu assim porque o Cruzeiro tá numa fase ruim porque o Cruzeiro apostou em técnico fraco tá ligado se você tem o que é o Cruzeiro qual era a diferença do Cruzeiro do ano passado precisando quase nada de jogador mas você tinha um técnico com respaldo de Filipão que blindava os caras então diminui a pilha dos caras a gente precisa de um cara que venha que segura a onda um técnico que dê a cara tapa entendeu já que infelizmente a gente não pensa na hora numa fase ruim a gente ficou em 2017 12 jogos sem vencer na Série C e você não via presidente da entrevista diretor da entrevista quando o time ganhou depois de um tempão do CSA 2x0 apareceram mas quem tem que segurar a onda acaba sendo técnico mesmo quem tem que blindar o elenco é técnico porque os caras hoje tão pilhados você pega um Bruno Senna ele não é medíocre não é um jogador fraco horrível não só que ele é pilhado ele já entra pilhado leva cartão todo jogo discutindo qualquer coisinha tá brigando com os caras é pilha é pilha errada é pilha errada é nem a questão de raça é pilha é o cara tem um limiarzinho assim que se você passar disso é expulso e chegando nele você rende pra caramba tá todo mundo passado e a fase ruim a gente sempre tem que ter um Flávio no elenco se tomar um cartão amarelo no primeiro tempo ele vai ser expulso você tem que trocar porque senão não é um Flávio um Raulino da vida são os caras assim carregador do piano é um jogador que corre pelos outros que rouba a bola e que tem que ter alguém dois metros do lado dele porque se for dois metros e meio ele erra o passo mas Flávio ainda tem a qualidade ele conseguia fazer um lançamentozinho ainda isso não mas Flávio em 2019 ele tava metendo uns lançamentos umas viradas de bola boa ele é um jogador assim tá longe de ser de ser um jogador medíocre um jogador que eu não troco eu não troco o Renan Areas não 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 Renan Areas foi na verdade Renan Areas é um cara que sei lá não se identificou com o nosso futebol não é possível que um cara seja tão ruim como ele rendeu aqui tá ligado um jogador profissional que jogou jogou na Europa tudo bem que foi segunda divisão da Europa mas teve base do Chipre do Chipre não ele veio de Israel mas é da segunda divisão de Israel mas eu gostei no Chipre o Mike é uma pauta aí eu prefiro segunda divisão do campeonato do Sérgio Pano que a segunda divisão do Israel é melhor a gente procurar um volante agora nessa segunda divisão aí que a gente procurar ele pra Israel vai ganhar menos vai se identificar com o clube mas assim brincadeiras à parte aqui a do Pernambuco tá Genival deve ser Genival cara a última paradeira dele era ferroviária não sei se ainda joga mas a reserva do planejamento é reserva de ferroviária reserva de ferroviária o planejamento foi isso por exemplo a gente falou de careca careca era pra ser um goleiro do campeonato do Sérgio Pano porque Rafael nós temos ou não é um cara muito experiente pra gente botar ele sei lá na retrofinal do campeonato do Sérgio Pano então pra jogar Copa do Nordeste e ele chegar com o ritmo de jogo pra Série B ele não precisava jogar todo ele não precisava jogar em todos os jogos do campeonato do Sérgio Pano talvez nos clássicos enfim ou então se careca não fosse bem no início aí não testou o careca ele pegou não testou caro mal formado pra voltar no campeonato do Sérgio Pano como o Felipe falou dava ali pra dezembro novembro tirar ou contratar alguém ó você vai trazer um jogador ou sei lá um zagueiro que tá que tá no 13 que tá caindo com 13 vai pegar um cara que tá no Marcelo Dias enfim você vai garimpar jogadores de centros menores que vão dizer ó velho ó vamos fazer um contrato com você até o final do estadual naquele momento a pandemia ainda tava moendo mas a gente já sabia que pelo andar da carruagem não iria ter um atraso de calendário que a CBS tá pouco se lixando no caso do COVID-19 então dava pra montar um time barato como o CSA fez e deixou pra investir agora na série B tudo bem que o CSA não tá indo bem mas o planejamento foi mais ou menos correto é e aí a gente não teria um time competitivo porque pra você ter um time competitivo no campeonato seja banco você tem que ter coisa não você pega ali vamos dizer os jogadores remanescentes de 2020 bota um ou outro garoto ali que queira ganhar espaço você tem aqui um estágio de três meses pra poder jogar série B aí dá os exemplos Silva tá aí Silva veio em três e quatro de rebaixado jogou no Confiança no Confiança foi pro Operário ganhando bem chegou a ser coajitado no Bahia então não era um bicho de sete cabeças e o erro do planejamento foi esse outro erro o quarto de julho o time meio que menosprezou o quarto de julho por ser um time do interior do Piauí isso não existe a gente que já é menosprezado o tempo todo a gente que sofre isso na pele não dá pra repetir isso não dá pra cair nessa armadilha aí o Confiança joga no domingo à noite em Lagarto contra o CSA pela Copa do Nordeste tendo que viajar para Piripiri que é bem dentro de Piauí pra jogar na quarta-feira pô esse jogo contra o CSA era um jogo de descarte mandava o sub-20 mandava quem fosse dava uma descansada dos meus atletas para conseguir chegar inteiro e Daniel Paulista ainda me escala o chamado encharcado parecendo um pântano e o cara ainda me encharca em minha escala três jogadores leves no ataque outro Cristiano Bruninho e outro agora que me fugiu o nome acho que foi Vasselos enfim era pra você botar a limba em volta botar quatro zagueiros e seis volantes era pra fechar aquele time não era pra entrar naquele jeito então esperar quem sabe o gramado secasse como segundo tempo pra botar esses jogadores mais velozes enfim foi um erro atrás do outro nesse planejamento e a gente tá nessa situação agora e aí estamos contando com a sorte que agora deu certo porque no andar da carruagem acho que a tendência é cair mesmo eu já tô bem conformado com a queda e a queda não é o fim do mundo não entendeu assim eu entendo que a queda não é o fim do mundo até a gente falou lá num dos grupos que o pessoal tem disse rapaz você é um dos poucos que enxerga dessa hora rapaz a gente já subiu a a a a a gente jogava a terceira a questão o tabu era subir a gente já subiu a gente já sabe o caminho das pedras a gente já já fez uma vez a gente pode fazer de novo não tem mistério e assim o que eu quando a gente começou a falar de Rodrigo queda de Rodrigo tal 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 até o grupo da faste fez um uma nota de repúdio pedindo pedindo a a demissão dele e tal porque a gente já tinha entendido ali não foi um consenso assim uma unanimidade do grupo mas mas foi a maioria do grupo decidiu que era isso daí colocando votação por quê? porque a gente a gente entendia da seguinte forma que quanto mais cedo ele caísse nada contra o profissional Rodrigo mas quanto cedo ele caísse mais tempo de reação a gente teria mais tempo de corrigir o trabalho errado a gente teria menos o caminhão teria rodado pra gente ter que consertar ele andando entendeu? a gente diminuiu o tempo de resposta e a gente tem tempo de reformular o elenco é enxergar reforçar pontualmente agora você vai ter que garimpar você vai ter que ir pra uma série C vai ter que pegar jogadorzinho porque eu confesso não vai ter grana pra tirar jogador de nenhum clube da série B muito menos da série A da série A se vier é por empréstimo então a gente vai ter que garimpar na série C e tentar usar a vitrine que a série C vai dar pra um atleta desse pra pra tirar atletas como o clube de série B tiravam os jogadores da gente pra série C com uma certa facilidade não era muito difícil não agora espero que Zé Carlos consiga fazer o feijãozinho com arroz porque Rodrigo era mais adepto a uma comida gourmet assim um prato veterano Zé Carlos fazia o feijãozinho com arroz lateralzinho ele é ruim meu velho você vai até o meio de campo e pronto do meio de campo quem vai é o meio é o ponta e pronto você não vai fazer o que você não sabe é feijãozinho com arroz parar de tomar gol besta aproveitar que Juba foi embora esporte leve é seu abraça pode levar embora fizeram favor o esporte levou e queria deixar o Pedrão aqui vai se arrombar vai se doido pra lá também não entrou o jogo eu sempre brinquei da seguinte forma quando a gente foi pro jogar contra o Havaí Rodrigo viajou tudinho já nem trazia Rodrigo deixava ele lá em Floripa até pro cara pagar a passagem vir caminhando de lá dava tempo pra gente consertar o trabalho mal feito aqui assim o trabalho que não rendeu mas assim eu entendo que eu não acho que a gente ia cair pelo contrário a gente tá a dois pontos do 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 primeiro fora da zona de rebaixamento não sei se é dois pontos ainda mas assim é totalmente irreversível a questão é mais Zé Carlos fazer feijão com arroz o time para tomar gol besta que tá tomando muito gol besta arrumar a defesa todo time começa com a defesa todo time bom é um bom goleiro é uma defesa boa se você não tomar gol você empata se você faz um golzinho de mão 1x0 ganhou 3 pontos pronto depois disso sinceramente Felipe eu acho que as contratos de confiança principalmente para essa questão técnica precisa parar de inventar moda refletiva Zé Carlos e tem que o campeonato Zé Carlos não adianta vai mudar quem vai trazer quem para mudar o cenário sem mudar o jogador sem fazer o que fazer quem vai chegar Betinho é quem quem é que vai vir o nome dele Roberto Fernandes é o que vai trazer quem na verdade que pintasse por aqui não é bem na verdade na verdade o que eu enxergo é o seguinte parece que Rodrigo fez um acordo para sair então a gente ainda pode queimar dois técnicos eu confesso teoricamente poderia dispensar dois técnicos eu efetivaria Zé Carlos quanto jogou ainda volta? faltam um pouco mais de outurno acho que 24 23 15 jogos 25 jogos 25 jogos isso vai trazer dois técnicos para 25 jogos pelo amor não assim se você for porque Zé Carlos eu efetivaria Zé Carlos e se porventura o trabalho chegasse a um ponto de não estar mais evoluindo não dispensaria ele mas estaria um cara Roberto Fernandes é o técnico ideal para a final do campeonato por desespero assim o último terço de campeonato não sabe por que aqui ele é técnico ele é técnico de motivar de pilhar de pilhar os caras de botar um time que está apático para jogar bola no grito na base do grito só que também aquela questão da linha que eu falei se pilhar um pouquinho mais ferra tá ligado? ele pegou o CRB o CRB estava em queda engatou uma sequência boa tudo bem que ele tinha bons jogadores no CRB que estava mal mas ele botou o CRB para jogar ele perdeu o campeonato estadual e o CRB mandou embora logo porque ele salvou aquele confiança daquela série C meu amigo é em 2018 não existe ninguém salvaria aquele time ali não entendeu? em 2017 ele ia fazer o mesmo ele só não fez porque o Náutico puxou e ele é ele é alvirrubo né? ele é alvirrubo então foi o coração que chamou ele a diretoria até ficou puta porque o cara veio fez um jogo gritou com o Flávio e foi embora em 2017 basicamente que ele fez foi isso mas assim ele é um técnico que a gente teria que pegar um cara com o perfil dele não precisamente ser Roberto Fernandes mas um cara nesse perfil de motivador para uma reta final e assim você já não pode contratar é isso fora isso é você arriscar nome tá ligado? eu gosto muito desse direcionamento que teve recente da diretoria do Confiança de fugir do óbvio que aquele negócio ninguém aguentava mais que era aquela questão de ver técnico que estava no ritual de trazer de ficar naquele vai e vem técnico dentro do campeonato sagitano que a gente vivia aquele eterno parecendo o João Santana no campeonato carioca que ficava rodando aquele time do campeonato carioca a gente fazia isso direto quando a gente começou a correr fora disso sinceramente que fui a aposta de Daniel Valdir sabe disso tem treinadores que sinceramente que eu queria muito que pintassem aqui pelo futebol do sagitano principalmente aqui pelo Confiança e eu não tenho essa esperança mas que era uma vontade que eu tinha que era com o Francisco de Ar que eu queria ver aqui treinando eu queria ver Flávio Araújo sabe eram treinadores porque aí chega os caras não a gente foi atrás de um treinador que tinha que tem experiência em futebol sergipano pelo amigo pelo amor de Deus cara não o cara tem que ter doutorado em futebol sergipano pra vir treinar de medita não ele tem experiência em não sei o que ixi pelo amor de Deus deixa esse caô pra o time rival e atrás de Paulo Fuiani que nunca ganhou nada e chegou aqui com a moral com as rádios do chá de sergipe toda botando o cara lá em cima e o que o cara ganhou qual o acesso de Paulo Fuiani não tem nada e chega não porque o cara é só o cara ter um sotaque do sudeste que chega e os caras e sotaque do sudeste é currículo pra você treinar de medita acaba com isso cara na verdade o perfil de técnico que a diretoria vem apostando sei lá desde a saída de Betinho 2016 era técnico jovem da nova escola do futebol porque eu não discordo muito não você tem o Luizinho fez um bom trabalho mas ele fez um bom trabalho o time o que faltou naquele confiança foi mais ter peça e reposição o time fez um primeiro turno de uma série ser muito boa tanto que a diretoria o Instagram do clube era G4 os dois primeiros depois um com o quarto não sei o que e quase carinho não a gente perdeu mas estamos em segundo não perdemos a três jogos mas estamos em terceiro não a gente ainda está no G4 isso e assim teve um alguém colocou um comentário aqui falando assim da questão das dívidas de se contratar dois técnicos eu concordo eu não acho que a gente tem que queimar essa possibilidade de ter dois técnicos não porque se for pra cair meu velho que seja com o mínimo de dívidas possível até porque a gente já pagou aí a diretoria parcelou uma dívida que dizem que foi em torno de dois milhões em três parcelas então o confiança já pagou mais de um milhão e trezentos mil em dois anos aí e você pagar isso tudo que é uma grana que você deixa de investir no time pra poder sanar melhorar a questão fiscal do clube e aí faz uma loucura que não fez se você for pegar o histórico recente da diretoria não fizeram loucura nenhuma foi bem pé no chão então pra mim tem que ser pé no chão você não pode fazer loucura a única loucura que a gestão fez foi com o brocador mas foi uma loucura assim que eles viabilizaram essa loucura não foi não tinha essa grana o brocador viabilizou a vinda de dois patrocinadores o presidente com a empresa dele que chegou junto também e o clube entrou com um quarto o que dizem é isso a gente não sabe porque não tem a devida transparência pra quem? pra Rodrigo? não, pra Rodrigo não pra Hernando Brocador foi assim foi o ponto fora do perfil de contratação do confiança do pé no chão mas Rodrigo não veio pra ganhar pouco não né cara? não, não, não veio nem a pau Rodrigo é é salário alto Rodrigo e eu não sei se ele chegou a trazer comissão se veio alguém com ele eu não cheguei mas é um cara assim que por baixo assim eu chutaria uns 40, 50 mil conto de salário tranquilo ele e o cara da comissão dele entendeu? mas assim é o Dragão Leato colocou aqui de Ailton Silva que contrariou mas Ailton Silva ele fez um bom trabalho com Itabaiana né assim e querendo ou não foi um cara que que engatou aquela sequência boa do confiança deu uma confiança chegou depois logo depois assim a diretoria foi atrás de Cavallo de Roberto Fernandes Roberto Fernandes foi pro Náutico largou a confiança e a diretoria pô ficou perdida pegou o primeiro nome quem era aí o Can Silva puxou o cara e eu confesso fez uma reta final do campeonato aquele jogo contra o Fortaleza foi aquele jogo contra o Fortaleza o confesso botou o Fortaleza na roda de uma forma que foi uma das melhores atuações coletivas que eu li de confiança colocou na roda que eu falei carai você não vai subir aí teve aquele aqueles 5 minutos fatídicos de Gabriel na defesa entregou 2 gols por São Pente e a gente tipo se não tivesse aqueles 2 gols era um confronto para ele não seria o São Pente não sobrou não ele achou 2 gols exato e assim eles acharam 2 gols e jogaram com o regulamento debaixo do braço e a gente entrou numa pressão grande da porra porque tem que fazer 2 gols não conseguiu fazer aqui nem minimizar e chegou lá fora tentou o time tentou os caras usaram do artifício de parar o jogo pega um árbitro mas quando ele vende que dá faltinha para tudo então amarra o jogo e acabou e não era e não era esse time todo não o Londrina de 2015 era melhor o Londrina de 2015 era um time massa o Londrina o Londrina né o Londrina de 2015 era muito melhor que o São Pente e o time do Confiança e o time do Confiança que perdeu para o São Pente era melhor do que o que perdeu para o Londrina porque você ainda questionar até hoje eu vejo eu converso com gente sobre aquele jogo do Londrina questionar porque ele não levou como é o nome daquele cara Almidias Almidias quem é Almidias cara os caras ficam não porque se levasse Almidias o Confiança estava na Série A pelo amor de Deus eu não concordo 100% com isso mas assim Almidias era o cara da bola parada e aí você chegou num desenho de jogo naquele jogo lá em Londrina eu estava até no jogo lá que o Londrina teve Germano expulso ficou com 10 homens dentro da área dele e o Confiança conseguia chuveirar então era o cara e aí você não teve essa opção de ter um cara de bola parada de cruzar uma bola melhor do que tanto que ele optou levar a bola ser ripando e o Wallace lá no jogo eu até puto eu falei porra bota o Wallace aí pra bater a falta agora cara tá chuveirando bola na área bota o Wallace pra bater a falta o Almidias pelo menos teria uma qualidade a mais de conseguir botar a bola onde ele queria mas assim foi preponderante não aquele jogo foi um azar porque o gol dos caras foi um azar da porra foi o Rafael Sanders a galera reclama assim eu falei foi um desvio do zagueiro de João Paulo que Rafael tirou no reflexo e não tinha nem como ele conseguir botar pra fora era difícil foi um lance difícil pra ele fazer aquilo os caras acharam o gol e a gente aqui no Aracaju amassou os caras amassou os caras Rafael Santos bom né é Rafael Santos e aquela bola entrou né pra mim aquela bola até hoje quando eu sento ali naquela naquela curva eu vejo aquela bola do Tuanes aquela bola entrou cara não aquela bola é uma ilusão de ótica eu tava eu sempre fico no Batistão ali na linha do de fundo a bola bateu acho que mais de metro pra fora só que no ângulo a bola não entrou mas assim a bola entrou pra gente entrou aquela porra o DG tá dizendo aqui o DG tá dizendo aqui que eles fizeram uma live com o Betinho o Betinho citou que é um mito aí progresso exato exato o assim em relação a esse ano a gente tem que fazer o que é pé no chão é ver assim a gente só tem o lateral esquerdo agora que é porcino então a gente tá com meio lateral esquerdo até porque o cara tá machucado se juntar porcino e altemar e um conseguir jogar um jogo outro dois bichados a gente consegue ter um jogador talvez um lateral e assim altemar é mais o radar porcino não engraxa chuteira da altemar não engraxa e porcino não tava mal eu comentava com o pessoal no grupo que eu tirava onda que eu dizia que ele patrocina da planeta aquela cota toda era pra radar porque meu amigo eu nunca vi o cara usar uma cota de patrocínio de atendimento médio igual a radar não o porcino ele não tava mal ele começou até bem a série C a série B a série C o caralho a série B e basicamente desandou quando naquele jogo do Vasco quando ele trombou com ele trombou não ele veio correndo e o doente lá ele saiu o gol do Vasco lá pronto depois da linha ele desandou ele começou bem e tal só que ele é um jogador mais mais assim já com a certa idade já tá com seus 30 anos eu acho e não tem o devido preparo físico pra poder aguentar a sequência de terça terça sexta terça sexta não tem esse preparo não acho ele um jogador assim medíocre o próprio Juba com a chegada dele também evoluiu um pouco claro que a gente vê o cruzamento que ele deu lá meter a bola lá no Botenguiba lá no sábado foi bizarro mas assim não é um péssimo jogador não e evoluiu o Juba tava muito acomodado no Sergipano porque não tinha sombra chegou a sombra conseguiu ter uma concorrência deu uma evolução até boa mas e aí a gente para pra pensar assim são decisões ah o operário dizem que o operário ofereceu o dobro do que o Silva recebia aqui mas vale a pena você pagar o dobro por Silva pô Silva foi muito porra louca no passado foi muito bom mas teve um surto lá de dar porrada na galera de ser expulso no miolo ali do campeonato que foi meio complicado mas pô Silvio é um lateral do caralho e lateral é uma posição difícil de achar e se você for ver quantos laterais o Confeita já trouxe nessa temporada já daria pra bancar o salário de Silva e por que que Marcelinho não volta pra lateral por que que não acaba essa catástrofe coletiva do Marcelinho atacando na verdade Marcelinho ele voltou forçadamente ele voltou forçadamente já com o Daniel ele já tava voltando porque o próprio Leandro não tava indo bem então foi quando resgatou ele mas Marcelinho ele não marca bem tá ligado ele não fez não tá fazendo uma massa ele bem não mas ele não é um jogador de marcação não mas a gente também não tem o volante ali atrás não então Marcelinho é muito ofensivo aí você deixa de aproveitar ele ofensivamente porque ele tem que ficar mais então aí o cara se expõe muito mais pra limitação dele que é a marcação então a média dele cai naturalmente não tem como mas Felipe observe que naquele recorte que você falou que o Cicino não tava mal nesse recorte o Cicino não passava meio canto ele pra poder compensar a fragilidade e as subidas de Marcelinho tinha horas que ele se alinhava com os zagueiros ele fazia o que ele quando fazia jogava quase um terceiro zagueiro e aí é uma forma depois pra evitar o buraco que o Davi deixava ali na direita pro Marcelinho foi que Rodrigo fez o pior que foi trocar Berola de lado acabou que Berola nem rendeu na esquerda e não resolveu tantas coisas ali no lado direito e aí foram muitos erros de Rodrigo por conta disso rapaz na verdade Rodrigo o time até vinha se ajustando se você for olhar o jogo contra até o time dar aquela desandada contra o Guarani o jogo contra o Londrina e o próprio contra o Copa Fogo não foram partidas tão ruins dá pra se extrair alguma coisa boa ali o problema é que ele vinha mexendo tanto no time fazendo tanta bagunça e os jogadores que ele trouxe fazendo tanta cagada que não tinha mais espaço pra ele ficar na verdade Rodrigo ele começou a fazer malabarismo pra poder encaixar Gustavo Ramos em qualquer buraco ali pra o cara ter que jogar porque inverter é berola você mata você mata o cara que foi o principal jogador do time no começo do campeonato você inverteu pode dar uma justificativa de que como ele já tava meio manjado ali na direita bora botar pra esquerda mas o cara não rende na esquerda é a mesma coisa de botar ali Moura na esquerda como botava ano passado e ele carregava a bola baixava a cabeça e saia com a bola e tudo ele achava que eles só correm na diagonal é tipo um Robin só que um Robin muito piorado e assim Rodrigo infelizmente eu esperei pelo início de série B eu esperei muito dele pensei que o time fosse evoluir o time piorou aquele início de série B ainda era um resquício do esquema de Daniel que os próprios caras da comissão que permaneceram o Zé Carlos e Bibi falaram o time jogava assim aí foi jogando assim quando o cara foi alterando a coisa foi piorando é o que é pior e assim a gente tem Ítalo que é um jogador que só joga numa função se você puxar Ítalo meio metro da posição dele ele já não joga nada quem descobriu a forma de jogar ele de fazer ele render foi o Daniel Paulista tanto que quando o Matheus chegou Ítalo morreu desapareceu foi escalado de 10 ali mais centralizado não jogou nada não rendeu nada quando o Daniel voltou botou ali voltou a jogar bola na mesma hora Enes no ano passado até Gabriel colocou aqui saudade dos laterais de Enes de Silva Enes teve um período na série B ali que ele estava sem confiança nenhuma ele pegava a bola ele não conseguia avançar era pegar a bola e tocar a padrinho pegava a bola e tocava a padrinho mas depois que Kaique chegou é aquela questão de ter a sombra o cara se sente desafiado então começou a render e os dois inclusive o Kaique o Kaique está machucado ainda o Kaique voltou jogou jogou mas ele acionou de novo o Kaique é de vidro no jogo do Guarani do Guarani exatamente o Kaique é de vidro ele já saiu do Confiança de Vidro 2015 na pré-temporada ele quebrou se lesionou não jogou 2015 todo voltou em 2016 jogou um pouco aí depois saiu daqui foi pro Goiás eu acho do Goiás pra Chape rodou por último foi pro Botafogo de Ribeirão e não ficou no Botafogo de Ribeirão por conta justamente do histórico do lesão e veio por confiança fez até uma série bem muito boa ano passado ele foi bem ofensivamente era um borragador e lesionou por quê? porque é de vidro Altemar Altemar a gente ficou mais de anos sem Altemar aí voltou no final da série B ano passado acertou um cruzamento da porra contra a Chape que ele é muito bom em cruzamento em bola parada acertou um puta cruzamento bancou-se a permanência dele não fez um esforço que talvez valia a pena ter feito em relação a Silva e aí você começou a temporada com dois laterais da base na esquerda aí pra reforçar Altemar lesionou logo no terceiro jogo se não me engano aí pra suprir essa necessidade porque ia ter que botar o moleque no sub-20 pra rogar trouxe o menino do sub-20 do Atlético Cearense Neilton dentro das condições de ser um jogador novo Toninho você não ia esperar que ele fosse ter regularidade mas porra eu não acho que ele comprometeu foi um ponto lateral Silva também Felipe eu acho que Silva era muito o pessoal também nunca deu o valor que Silva tem naquele momento de confiança inclusive eu via Enes se arrastando e era uma idolatria da foda que vocês vão conversar com Enes que eu nunca vendi aquilo não sei se é porque Enes veio do Rio mas não foi nem isso é porque o Aquino era muito mais do que Enes muito mais mas é porque Enes teve o histórico em 2019 então conta o cara que estava na campanha tem esse peso a torcida acaba tendo uma paciência maior com o cara que deu uma grande alegria Enes jogou pra caralho em 2019 voava Silva Silva jogou pra porra contra a gente também contra o Perardi jogou jogou não só contra o Perardi pelo próprio 13 ele jogou muita bola contra a gente também tanto que justificou a vinda dele só que tem leituras que se fazem por exemplo de não se fazer loucura com o lateral lateral do jogador de se fazer loucura rapaz eu sou a favor de se fazer loucuras com jogador bom é goleiro porra a gente ficou aí de 2001 até 2013 tendo um gap da lesão dele com o Fábio que bola cruzada na área você nem estava preocupado ele saia e pegava a bola ele comete 78 voava e pegava a bolinha leitura de bola que nenhum goleiro tinha um goleiro de 2 metros Pantera não tinha o Hudson não tinha você vai pegar esse histórico de goleiros todinho nem o próprio Everson tinha a mesma leitura de saída de bola que o Fábio tinha e aí o Confiança naquela época sabia o seguinte velho se você deixar esse cara ir embora pra vir outro cara aí a gente vai começar a tomar gol que não tomava e você tem jogadores bons pra fazer uma loucura Richardson 2013 pelo começo do não tô nem falando de Richardson no acesso não 2013 Nordestã a gente não tinha calendário porra mas você contrata um cara amigo bora fechar aqui 3 anos você é bom é um jogador bom de bola fecha aqui 3 anos você não vai ficar sem jogar ah o Confiança não tem que calendário no segundo semestre empresta vai nem que fosse jogar pelo Sergipe no Brasileiro da Série D vai da vitrine o jogador é nosso porque se o cara desse estoura e vai embora e você consegue vender quem ganha dinheiro é gente aí não liberou o cara numa cagada da vida esse bicho voltou pro Confiança 2014 2014 e dizem até que que Hernando não queria e tal e bancaram e ele veio e foi um diferencial do Confiança 2014 2015 foi o Richardson só que o o grande sucesso assim um erro de leitura que a galera não teve ano passado é que se colocou muito mérito no trabalho do Daniel Paulista que o que me fez aquela crescente aquele segundo aquele segundo terço do campeonato excepcional de acesso que foi mesmo só que coincidentemente teve a chegada de Castilho que foi o rogador que fez o Confiança Parada da Chutão e aí muito torcedor não enxerga vê assim foi o dele e o Daniel Paulista até por conta do é a mesma questão de Enes Daniel Paulista foi o cara do acesso então a torcida tem um carinho tem um tem ou tinha assim depende muito eu mesmo sou muito grato pelo trabalho que ele fez em 2019 pelo trabalho que ele fez em 2020 até o jogo do Brasil Pelotas pra mim ele já devia ter rovoado ali porque a gente sofreu um susto que não precisava ter sofrido tudo bem que não caiu e tal e como a diretoria não tirou ele e a gente não caiu eu acho mais do que correto a diretoria manter o carro entendeu? você fala de Castilho eu lembro de Gabriel também que estava no grupo com a gente e Gabriel fica brincando que Castilho estava em boa fase que qualquer cruzamento Castilho achava que conseguia fazer gol ali aí lá o partido do Castilho ia pra cobrar esse campeão aí Gabriel ficava meio malado vai o cara tentar gol ali tudo mas o pior é que ele tentou esse gol umas duas vezes três vezes aí eu sei que eu estava até de férias lá em Brasília com um colega meu e a gente saiu de carro pra ir pra carro dele pra ver o jogo aí quando eu peguei o celular que eu vi gol do Confiança com cinco minutos eu falei caralho gol do Confiança aí quando eu vi gol de Castilho aí eu fui abrir o celular pra ver o lance né quando começou que eu vi isso que eu falei eita pô foi gol olímpico aí quando eu mostrei meu colega caralho foi gol olímpico eu falei meu amigo é porque ele tentava uma hora ia dar e deu logo assim pra ser muito bom pro cara pra carreira do cara ele ser um jogador ele não tentava no treino fazer um gol do jogo é exato fazer um gol olímpico contra o rival do time que ele joga na casa dos caras tá ligado foi uma bagagem boa assim né pra ele ganhar um marketzinho e até o Atlético efetivar ele Castilho foi daquele time do Confiança do ano passado foi Castilho diferencial se tivesse Castilho com o Matheus Costa o time do Confiança não estaria chutão porque era o jogador que vinha pra zaga pegar a bola tocava colocou começou a jogar com o Ita começou a jogar com os meias com o próprio Amaral aí pô a gente parou pra pensar assim eu criticava pra caralho Amaral eu achava muito lento aí você vê você vê Gilberto chegar aqui com a expectativa que a gente tem pô cara de Série A rendeu nada foi pior que o Amaral tá ligado porque o Amaral ainda conseguia dar uma mordidinha acertar uns passos Gilberto nem isso e tanto que o cara foi embora e assim não deixa saudade tá ligado mas pra essa Série B assim é não fazer loucura pra mim efetiva Zé Carlos aí pelo menos até bota uns 10 jogos aí pra Zé Carlos mostrar o trabalho dele e se não for bem aí você corre atrás do técnico não adianta fazer loucura o pessoal tava falando teve até as enquete aí nas redes sociais no Instagram dos técnicos aí Givanildo Oliveira eu falei rapaz não fale Givanildo não que vão trazer o Salles não faça isso não vão trazer o Salles ele deve estar na Série B a gente falando Série B já passou o final 2014 com aquele bicho deixa ele lá pois é assim se roda a cara ele tá em algum que me desce aí da Série B cara como? se roda a cara Givanildo tá em algum que me desce aí do Sérgio pra me dar Série B vê se quando ele aparece com ele gerente de futebol de Santa Cruz Givanildo Oliveira tá no Santa Cruz isso e Givanildo Salles tava no Juazeirense na Copa Brasileira não é isso eu tô falando do Salles é Salles Salles tá no Juazeirense é tá no Juazeirense uma campanha boa na Juazeirense mas ele na Copa Brasileira eliminou o esporte mas acabou caindo depois no meio do Baiano não é ele ainda não já é outro técnico mas era ele no começo do ano e assim ele é um técnico de interior de Pernambuco interior da Bahia e beliscar um ou outra vaga num time daqui de Sergipe assim por ter o currículo de ter sido campeão sergipano tem vai vai usar esse trunfo dele aí por um bom tempo e assim não é de técnico nem um técnico mal técnico não agora é muito limitado pra se cogitar pra uma Série C pra uma Série D pra uma Série B é um técnico radiojornal né é um Ribeiro Neto sem grife sem microfone Adam perguntando aqui se o meio do Atlético ainda vem que fim deu cara tava com problema de fechar as bases salariais esse meio do Atlético não sei se agora com a demissão de Rodrigo se essas várias negociações eles estancaram ou se eles fizeram silêncio total que é pra ninguém melar porque realmente tava vazando o que eu soube é que tava vazando demais as contratações tinha muita gente passando na frente inclusive Roberto Fonseca que fechou com o Pai Sandu parece que realmente tava muito próximo da confiança e o Pai Sandu conseguiu melar essa contratação ainda bem porque eu não gosto de ter trabalho dele no no Londrina não ainda que ele tenha um histórico interessante de ser esse técnico bombeiro aí ele foi campeão do Nordeste com o São Paulo e esse negócio de vazamento aí mas sinceramente não sei como é que funciona esse tipo de informação sabe porque quando chegaram no ano passado inclusive aí fizeram um enxame da porra antes daquele cara do Alexandre Tan chegar aí antes dele do Tan chegar chegou as informações meu Deus tem um meio aí que vai estourar na confiança e tá quase estreia lá tá vindo que não sei o que aí olha eu tô num grupo ali que tem o nome dele mas eu não vou dizer a vocês não porque é naquele grupo lá que só quem conhece tá aí o outro rapaz me liga aí o nome que não sei o que aí pronto começaram o nome de Alexandre Tan aí disseram bicho rapaz olha botaram tanto o nome do cara que quase estraga a contratação quase o cara não vem meu amigo pelo amor de Deus ainda bem se não tivesse vindo cara eu ia agradecer se não tivesse vindo ele foi um cara que não fez nada aqui cara se esse negócio de vazamento de informação funcionasse Alexandre Tan não tinha nem pisado aqui eu tinha agradecido muito porque meu amigo o que você não é um jogador maravilhoso que vai vir pra cá que não sei o que sinceramente tem tem umas bombas isso de pegar jogador revelação de clube grande algumas vezes vai dar certo e outras vezes não vai dar nada a gente vai pegar muita bomba como a gente tem pegado também mas aí tem questão do custo né assim se for dependendo de como é feita a contratação se for custo zero pra mim de graça tem isso na testa eu sou desse lema tá ligado agora pra custo zero eu subo o jogador da base também pra você dar vitrine pra pra juba como a gente tava dando ou pra dar pra Dudu aí você empresta Dudu pro aspirante do Bahia jogador custo zero subo o jogador da base porque pelo menos jogador da base você sabe que vai subir e vai ouvir o que o técnico tá falando esses caras que vem do sudeste sinceramente os caras chegam cheio de poça porque chega achando que não tá sendo aproveitado já vem com aquela coisa de ah eu não tô sendo aproveitado e vai dar uma entrevista que nem aquela xanitanda eu depois do jogo contra o Cruzeiro sabe tipo se oferecendo pro Atlético Mineiro de novo pô respeita a camisa do confiança sabe do de Castilho depois do jogo contra o Cruzeiro isso se oferecendo pro Cruzeiro mas ali é a escola ali é a escola se você for pegar as entrevistas do Daniel Paulista era só vendendo o peixe dele se você ouvir as entrevistas do Daniel Paulista em Pernambuco ele falava assim o confiança era o Ipiranga de Santa Cruz do Capibaribe que eu coloquei que eu levei pra uma série B e que tá fazendo uma puta série B por causa de mim né porque não então aí a gente tá a gente tá falando em série B do Sérgio Pano confiança não é foco ou não cara confiança não é foco ou não pra você vir aqui e ficar nessa também mas essa postura essa postura deles também é muito por conta da falta do público Serio não daria nunca a entrevista que ele deu lá em Florianópolis dizer que tava no caminho certo se tivesse público por quê porque a cobrança dentro do estádio o time empatando com o Brasil de Pelotas era vaia era em baia de vaia tá ligado tomando quatro do Guarani como tomou ia vaiar pra caraca os caras e assim você falando dessa questão do vazamento eu lembrei de uma coisa assim que eu falava na época do Orkut e tal que era o seguinte né que não tinha o WhatsApp se não tinha essas mídias sociais e as informações vazavam qual era a fonte de vazamento na época lá Bar do Caldinho chegava lá a galera no Bar do Caldinho aí vinha um diretor sentava ali no Bar do Caldinho na terceira cerveja e assaltava tudo hoje em dia a fonte de vazamento são grupos do WhatsApp é o que? é você botar num grupo até o pessoal comenta que botaram uma contratação num grupo do Conselho e vazou no grupo do Conselho tá ligado? olha vai vir esse cara daqui mas não conta pra ninguém é a mesma coisa de falar espalhe tá em tudo que é grupo e tanto que o o próprio Gustavo Ramos quando o Rodrigo foi anunciado não foi nem quando tava se corretando quando o Rodrigo foi anunciado já se sabia da fama dele ser esquemeiro tudinho Salinas foi a primeira indicação dele e se você abrir o Instagram do irmão do Rodrigo que é um empresário tem a foto de Salinas na terceira quarta publicação Salinas indo pro São José tá ligado? todo mundo tem esse print porque mandaram e tal e pesquisaram outros atletas que sempre acompanham o Rodrigo e era Gustavo Ramos e tipo foi Fábio Contado um colega um mês antes do cara ser anunciado colocou num grupo vai vir um atacante é possível de vir um atacante e tal porque sempre tá tá ligado? agora assim a gente tá aqui Série B não tem nada perdido não existe receita de sucesso você pode trazer Giovanni de Oliveira e o time cair você pode botar Zé Carlos e o time não cair é muito relativo isso daí então é minimizar minimizar assim você vai na gestão de risco bora minimizar o rombo e tentar ver pra onde é que vai se for pra cair mesmo a América do Natal em 2007 fez a pior campanha na Série A agora com o terço de campeonato ele sabia que ia cair mandou os jogadores de fama caro tudo embora teve o custo mas mandou os caras embora e botou um goleiro do Sub-20 deu vitrine pros atletas dele jogou o campeonato todinho foi saco de pancada perdeu dentro de casa fora de casa agora foi consciência da diretoria não vai cair mesmo bora diminuir o rombo bota a vitrine de atleta nosso e tal e pronto é o que tinha pra fazer a gente não tem nem a base fortalecida pra poder fazer isso senão a gente fazia isso o próprio Oeste fez isso no passado quando caiu a ficha já não já vão ser rebaixadas mandou os jogadores veteranos tudo embora que não conseguia nem correr os caras botou a molecada pra jogar já empracou o jogador no Corinthians já empracou o jogador aqui e lá só que a gente a base da gente hoje vem sendo trabalhada assim ah vai ter um campeonato daqui a dois meses chamo o menino pra fazer um trabalho e pronto no mais fica lá aquele trabalhinho frio com arroz você não vai fazer amistoso no interior como se fazia na época de Lima que aí você vai pro interior chega em Jeremboado aí pega Jemerson aí vai pra Lagarto aí Lima puxa Valdo puxa o irmão Anderson aí vai pra não sei aonde eu confesso rodava o interior porque se querendo ou não leva a marca vai fazer amistos tem mais outros daqui agora não tem a Adriana também é daqui é não tem assim o o grande problema é que a base foi desmantelada inclusive o cara que era responsável pela base o Fernando Andrade ficou bem desgostoso com o clube foi um cara que que assim era o cara que ia pegar dinheiro de conselheiro conselheira tudinho que corria atrás da coisa tudinho chega no momento que o cara vê o trabalho ser desmontado assim da noite pro dia desgosta mesmo vai embora é e velho sinceramente assim se eu se eu tô preocupado se a gente vai cair velho claro que a gente não quer cair mas eu fiquei mais preocupado com eu fico mais preocupado com a com a gente entrar o ano que vem sem a sem nem jogar um nordestão sem nem ter um milhão do nordestão do que cair porque se a gente cair nem tiver isso aí meu amigo a gente volta pra 2017 que foi começar o ano sem dinheiro nenhum com e assim e com um terço daquela dívida parcelada pra pagar que é já inviabiliza totalmente a temporada é basicamente contar os dias pra ir pra ir pra ir tá ligado então e o pior é que a copa do nordeste vai mudar vai criar um mata-mata mais aí tudinho só pra complicar a gente porque assim se fosse da forma como era antes a gente tinha grande chance de ir pra fase de grupo e aí você ia ganhar a cota de um pós-3 que daria pra segurar a onda enfim é isso agora a gente não tem nem a garantia que tá no pós-3 né porque pode ser que o Santa não é a ampliação de vagas entre e a gente cai o pós-4 então se tiver o sorteio antes do fim da temporada como vinha sendo feito a gente não passa o Santa se for depois da temporada a gente passa o Santa porque a condição da gente não passar o Santa era o Santa ser vice-campeão da Série C e tá mais fácil ele ser vice-lanterna tá ligado a situação não tá nem tinha me atentado a essa questão do Rami pois é cara é seguimos aí sem técnico Raul Gullio Lacei Barroca Roberto Valentim os homens cara eu não gosto de Roberto Valentim os trabalhos dele são homo novos Barroca mais ou menos mas acho que os dois são muito caros pra dar confiança acho que agora não é hora de investigar em técnico não melhor pegar oi prefiro Betinho se tiver dinheiro pra investir em alguma coisa um pouco mais pesada é melhor fazer é reforçado é reforçado e assim até porque é quanto mais caro for o técnico maior é a multa pra poder dispensar depois então você aumenta o rombo a escolha assim pra mim era manter o o o Zé Carlos aí se o trabalho dele não evoluísse que é uma possibilidade assim até grande porque da forma como a gente tá numa fase ruim o cara tem que tirar leite de pedra pesada e não é qualquer pedra não aí é fazer é é trazer um técnico assim com perfil mais mais pé no chão mesmo e tentar gastar grana velho reforçando pontualmente é garimpar agora tá todo mundo todo mundo empregado é olhar a série D e assim olhar a série D pegar o setorzinho lá de análise de desempenho amigão Eleven Sports tem toda a série D assista a todos os jogos você vai ver sete jogos oito oito jogos não quatorze jogos do Boa Vista quatorze jogos da Portuguesa quatorze jogos do 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 Aymoré quatorze jogos do do Juventude Samas quatorze jogos do Porto Itabaiana quatorze jogos de todo o time aí da série D é comprar o Dazon ver time da série C assistir jogo assistir jogo porque o que interessa é o cara tá bem agora e tá bem agora e fala meu amigo você quer jogar série B Felipe o cara tem preguiça Felipe os caras preferem quando chega o empresário com aquele DVD que você quando vai ver que você vê que é um cara jogando no batistão você vê que o DVD meu amigo o cara passou numa peneira pra poder espremer ali ao máximo pra poder fazer um DVD os caras são preguiçosos os caras não tem não essa visão que a gente tem não quem assiste quem assiste é leve os esportes realmente é curioso não, exato não, mas assim acho que esses veios da diretoria do Confiança vai querer parar pra ver o jogo de série B mas aí é que tá não é a diretoria que vai ver isso tá ligado você tem o setor de análise de desempenho meu amigo bota os caras pra fazer porque você vai ficar contando quantos cruzamentos lateral reserva do Rêmio tá fazendo sai daí você não vai contratar esse cara não agora os adversários não tão nem jogando bola a gente tá perdendo os caras não jogam nada contra a gente e acham gol então não é o análise de desempenho que vai resolver que vai minimizar o erro tá entregando os gols é pegar esses caras contratam os quatro estagiários aí de educação física ensinam o moleque a fazer isso meu amigo vocês vão fazer trabalho de braçal vocês vão ver setecentos atletas jogando meu amigo senta a bunda aí a semana todinha vocês tem quinze dias pra fazer um relator de atleta é mais ou menos isso o que dá pra se fazer e assim o a prática de Rodrigo Santana de ter um irmão que é empresário todo técnico tem futebol moderno é isso todos os técnicos tem os seus empresários só qual o problema quando você pega um cara como Rodrigo Santana os jogadores que ele conhece são tudo do sudeste no sudeste o salário dos caras a média do salário dos caras é maior do que a nossa então você traz um jogador que é quinze mil reais que joga a mesma bola que um de seis mil aqui de Pernambuco que um dia pegaria indicaria porque conhece o cara que um Flávio Araújo conheceria ali do sertão da Paraíba do Cariri ali é o cara que ele conhece você fala com o Leandro Paulo Leandro Paulo conhece jogador desses buracos aí no Cariri ali no sertão da Paraíba Araripim naquela região ali todinha conhece muito jogador bom por quê? porque acompanha aquilo ali e Rodrigo Santana não conhece nenhum cara que joga em Maceió por quê? porque o nicho dele é Minas Gerais Espírito Santo de São Paulo eu não sei se você lembra porque é uma época recente quando eu comecei daquela época que a gente dava um peito aparecia o Faio Júnior em confiança e a gente só tinha jogador de confiança daquele da série A5 do Paulista que jogava no Totoro Coranguense isso naquela época pronto aquele o time que o Faio Júnior treinava o 15 de Piracicaba teve uma época de confiança na filial do 15 de Piracicaba e quando você sabia São Bernardo era era eu tinha alguns que eu conhecia porque às vezes dia de domingo eu acordava ia na rua tomava aquele pastel paulicano e voltava pra vir na Rede Vida aí quando eu via aí quando eu olhava mesmo os caras aí eu via esse cara a confiança anunciando contratação não sei quem lá eu olhava assim quando eu via o cara que jogava na Rede Vida aí tava jogando no Mirassol pela ah não sei o que do Paulista não vai cara não vai aí os caras chegavam não aí depois veio a conversa não a gente tem que trazer um jogador que tenha experiência de futebol no Brasil o jogador que tenha experiência de futebol não existe cara as regras mudam quando você vai jogar no Sudeste lá quando você vai jogar não muda não muda sinceramente não rola essa parada mas tem tem uma questão cultural né tem um pouco da questão cultural que aí que muda eu acredito o seguinte se você for falar o seguinte se você for dizer ah eu vou preferir a pegar tal jogador pra pegar esse por conta de experiência tal jogador tem mais rodagem de série dessas coisas sabe como se comportar no campeonato grande ok tudo bem mas você falar ah não porque era o caô como eu disse caô de radio jornal não vamos pegar um técnico que tem experiência de futebol nordestino ah tem futebol nordestino a gente joga com 12 com 11 a gente joga não mola cara não mola não mola sinceramente enfim eu acho eu acho que mola muita preguiça como você pode fazer com a sua confiança mas eu ainda acho que o nordeste deve ser um mercado prioritário não é muito mercado porque eu imagino que por exemplo um Bruno Senna jogando no Salgueiro ele vê o confiança com outro tamanho do que o cara que vem do 15 de Jaú que vem da Torre exatamente o cara que vem desse pô eu tô saindo do sudeste onde tá correndo grana onde estão os principais times pra ir pra um time pequeno do nordeste já o cara ainda mais eu tô indo pra um clube que há pouco tempo atrás era menor que ABC era menor que América era menor que Botafogo e hoje é um clube vitrine que não tá conseguindo fazer as coisas acontecerem então eu vejo que essa relação é até natural pela distância pelo preconceito que o Brasil tem regionalmente que e eu vejo confiança não busca esse tipo de jogador você vê quantos jogadores nessa leva aí vieram de um time aqui do nordeste Nailton Juba e Pedrão todos emprestados nenhum confiança foi atrás saber como foi com o Silva por exemplo nenhum jogo que o governo foi atrás pra trazer inclusive na história foi uma ótima uma ótima uma ótima arranjo por trato curto se desse certo massa tava jogando na Série B não deu certo foi embora e esse é o ponto também quando você fala dessa questão de jogadores jovens que não foram aproveitados e de milhares do sudeste que você traz é difícil de você chegar e você ir atrás de um cara desse e o cara vem motivado pra jogar como foi um castilho porque as vezes o cara vem o cara tá no Atlético Mineiro e porra tão me mandando confiança e o segundo é isso eu vou jogar pra porra porque eu quero voltar ok mas as vezes o cara vem que nem um tan e chega e vem pra cá e coloca na cabeça que ele tá sendo desprestigiado quando ele vem jogar no confinamento mas aqui ainda tem um diferenço ele se arrasta ele vem pra tirar onda ele vem pra cá pra poder passar pra ele começa a conhecer quais são os melhores bares dali da Aruan pra poder ir no final de semana pra curtir pra tirar fotinha na praia principalmente se for de São Paulo quando tem praia se for do Rio já vai beleza ainda vai lá mas os caras vem pra uma cidade com custo de vida mais barato vem pra tirar onda sabe os caras não tão nem aí cara não tão nem aí isso aqui também fala aqui a diferença a diferença de Castilho pra TAM é simples Castilho foi revelado no Mirasol TAM era da base do Atlético Castilho despontou no Mirasol o Atlético teve preferência de compra ele nunca foi jogador do Atlético entendeu aí ele ficou emprestado no Atlético e logo depois conseguiu-se a oportunidade dele vir por confiança pegar uma vitrine e o Atlético falou pô o cara não vai nem entrar porque o Atlético já não tem mais um time de aspirante então ele empresta esse cara com confiança lá se ele fizer a vitrine a gente já vai fechar a gente tem a prioridade a gente fecha com ele se ele não der certo já não deu certo na confiança já não vai dar certo aqui no Atlético a gente não fecha com ele e ele fez por onde o Atlético contratar eu entendo o seguinte que é muito eu tenho uma tese assim claro que é isso Rafael tá dizendo aqui que era do Santos o Alexandre Itano não era do Atlético não pior ainda pô é um cara que sonhou em ser o novo Neymar e virou o novo Vitor Andrade e Rafael inclusive lembrou Rafael inclusive lembrou de dois abençoados dessa temporada Bruninho e Barcelos pelo amor de Deus e o Alexandre Itano o sonho dele é ser um Vitor Andrade que tá hoje num remo e que chegou a ter um salário maior do que o de Neymar tá ligado na base do Santos a esperança dele do Santos era emplacar ele no Real Madrid no Barcelona num time da Europa e o cara tá aí hoje se acabando no remo se acabando não meter um golaço de vôlei um dia desse aí ele é um borrogador é até conterrâneo nosso daqui de Aracaju mas assim pra expectativa que se criou dele o bicho foi muito aquém né e assim a tese que eu tenho é a seguinte que é muito mais fácil você pegar um cara assim claro que ele tem menos oportunidades ele vai ter menos oportunidades na carreira mas você pegar um cara como um Richardson revelado na América do Natal e aí jogou no Baraum jogou no Alecrim e conseguiu jogar aqui no Confiança fez um bom Nordestão aí apareceu na TV foi jogar no Operário lá de Ponta Grossa lá do Operário Ferroviário lá do de Ponta Grossa o Paranaense depois jogou no 13 de Campina Grande voltou por Confiança assim é um cara que penou ali naqueles timezinho intermediário lá embaixo tal, tal, tal e sempre velho eu acreditando porque quando o cara tem uma chance como o Valber como aqueles da base do Confiança que foram para um time grande como o Inter um Grêmio um Santos e não deram certo Joelton foi para o São Paulo não deu certo o cara pô gastei minha oportunidade da vida a moral dele baixa e aí você pega muito jogador de base assim do Corinthians como o Renan Areia da vida porra ele chegou a jogar no Corinthians principal entrar no Corinthians principal teve a chance dele não deu certo e aí é cadeira decadente vai jogando vai jogar na Série B daqui a pouco tá jogando na Série C quem é aquele cara que o Serri Pana jogou no Corinthians que deu confiança que se arrastava o Serri Pana que jogou no Corinthians Diogo lateral Diogo Diogo distância mas Diogo Diogo ele já já chegou no Confiança assim né ele chegou no Confiança em 2006 é não teve não ele chegou no Confiança em 2006 sendo revelado pelo Sergipe em 2002 2003 jogou no acho que foi Morrimirim se não me engano e tava largado assim tinha encerrado a carreira já desacreditado aí quem pegou ele foi Emmanuel que era diretor do Confiança na época foi lá em instância chamou ele e tal e Diogo estourou ele jogou pra caramba a Copa Governo do Estado a Série C tanto que chamou a atenção do Porto quem tava no Porto era Edmilson Santos na época lá e na memória os caras bancaram a ida dele pro Porto o cara que era da frente que era o presidente do Porto na época era o Cadimo Barros que era empresário que foi o cara que simplesmente intermediou a vinda de Jesus pro Flamengo Jorge Jesus pro Flamengo Cadimo Barros empresário representante ficha o cara é muito foda tanto que o Porto se acabou porque o cara saiu de tá pegando Wagner Rosa de Laranjeiras LK fazendo amistosinho aqui e pegando jogador assim subiu muito do patamar saiu de um empresáriozinho de um cobrão pra vir de um Roberto Assieri pra virar quase um Ruan Figa é uma escalada é o cara pra ser um como é que eu digo aquele cânon jogando aqui na América de Propia e daqui a pouco tá sendo campeão da Libertadores no Palmeiras tá ligado assim foi um assumida de patamar absurdo aí assim você pega Everson porque que Everson foi bem na carreira ele teve a chance dele na base de São Paulo não foi aproveitado jogou ali no Guarantiguetá não sei o que foi pro Piauí você vê o cara casado já com dois filhos se picou pro Piauí porque ele só sabia fazer isso da vida aí foi ser campeão no Piauí o Confiança puxou ele pra cá aí foi subiu de divisão no Confiança foi campeão sendo destaque no Confiança vai pro Ceará numa maré braba do caralho nem tinha oportunidade aí chega na reta final do campeonato Lisca já sem confiar nos goleiros pegou ele abancou ele os dois foram lá salvar o Ceará pum estourou tudo de boa é isso é um cara que foi subindo degrau pro degrau quando você pega um cara que já tá numa categoria de base e ele não se ele não for aproveitar no time principal a carreira do cara a tendência é ser toda decadente aí você tem um Enes da vida que pegou saiu do Flamengo foi pro Nacional da Ilha de Madeira veio pro Náutico ou seja Portugal Série B Série C aí deu a guinada voltou subiu conseguiu estabilizar pra ele conseguir chegar na Série A ainda vai ralar um pouco mas ele já a bolinha dele já baixa a moral dele velho o buraco é muito mais embaixo eu tenho que jogar bola e tá fazendo a Série B ele tá no limite dele cara ele não joga mais do que ele mas assim o pior é quando o cara já tá no limite dele mas acha que ele é um jogador de Champions League que era o caso do Vitor Andrade tá ligado até cair a bolinha cair a ficha dele ele entender que ele não era aquilo tudo que se esperava ele vai conseguir render agora é maturidade né o moleque de 19 anos não vai ter isso nunca 20 anos não vai ter isso nunca mas Enes acho que botou a cabeça no lugar já você vê que ele nunca foi um cara acusado de farrista que vive aí bebendo e fazendo acontecimentos sempre foi um cara bem na dele até ainda que ele fizesse uma vogagenzinha ou outra mas um negócio de grupo de whatsapp coisa de garotão tá no Santos tá no Reino fazendo uma boa Série B e assim acho que ele é capaz de dar uma evoluída e pegar um time sei lá de zona de rebaixamento de Série A dá pra tem o fato dele ter ter esse currículo de ter passado pelo Flamengo subido com confiança jogando agora no Reino dá esse esse respaldo o Iago conseguiu pegar o ponto preto só com o currículo só por ter jogado na Série B e aí é que entra e é isso que eu falava aqui do currículo do Iago o Iago jogou em confiança subiu com confiança jogou no Bahia jogou com o CRB jogou no Náutico não o currículo não se joga fora então mas pra você ver como é a questão de currículo assim né você pega o Vitor Salinas jogou no Bahia jogou não sei aonde por que mas muito jogou quatro jogos no Bahia é não então mas aí o que por que que qual era a estratégia de Rodrigo por que a gente ficava puto com o Rodrigo porque ele tava lentidamente forçando a barra pra Gustavo Ramos tá entrando tudo que é jogo pra terminar porque se ele permanecesse aqui um turno inteiro o cara ia ter 19 jogos numa Série B então ele ia ter pelo menos uns cinco anos aí enganando caindo no confiança da vida na temporada seguinte caindo sei lá no no Ipiranga de Erechim que acaba uma hora vai subir tá ligado e não tem essa essa malícia toda e aí e aí bota a foda para aí exato é bem por aí mesmo eu vejo Salinas eu só lembro daquele cara que veio do Confiança naquela que eu sinceramente esse ano agora eu acho que vai bater 2017 que foi o pior de contratação de confiança mas aquele início de 2017 que aí que veio aquele mau rão que foi um zagueiro que chegou do URT não sei se você lembra um grosso todo 2016 2016 2018 2018 2018 o melhor zagueiro do campeonato mineiro meu irmão quando aquele cara chegou que eu via desse bicho o campeonato mineiro sinceramente virou o que né aquele cara 2018 ou então quando veio aquele doido também que era aquele doido literalmente que jogou no Fortaleza isso meu irmão o Pio chegou além de ser gordo com a barriga com a camisa cheia de esticada horrível aquele time mas eu acho que esse ano em termos de contratação a gente vai bater esses piores anos foram muita aposta ruim a diferença a diferença desse ano para 2018 é que esse ano a gente entrou fácil fácil 7 milhões de reais só de cota de Copa do Série B de Copa do Nordeste Copa do Brasil por baixo isso aí por baixo fora o patrocínio e o Pio naquele tempo aquela galera só iludia Hernando e esse ano Barcelos iludiu todo mundo e no início do ano Barcelos fazendo gol adoidado enfiando gol no América de Pedrinhas e a gente achando que Barcelos era a salvação da colheita mas aí é que está a régua América de Pedrinhas é muito baixa pois é mas todo mundo não se lembra está dizendo que você não se lembra com o Barcelos não quando a gente meteu aquela goleada no América eu falei está fazendo gol é a mesma coisa de jogar contra como a gente jogou com Boa Aventura de Riachão é um time amador o América de Pedrinhas é time amador esse ano foi muito pior do que ano passado o Leandro colocou aqui que a cota da Série B é 7.8 milhões só que tem o líquido que o clube recebe é menos porque você tem nessa cota já tem a logística de todas as viagens então a gente chuta assim bota por baixo 6 milhões só que você tem 6.2 milhões isso é mais exato isso aí você pega 6.2 com 1.2 aquela coisa que fica preso judicialmente de processo essas coisas mas teve acordo não não porque tem acordo teve acordo não tem penhora mas não está sem penhora a gente teve foi 6.2 da Série B com 1.2 do Nordestão e 700 da Copa do Brasil que assim aquela eliminação do 7 de junho ou do 4 de julho 7 de junho estou doido aqui do 4 de julho se a gente passasse somando a primeira fase e a segunda fase que era mais do que a grande Nordestão toda e a gente precisava empatar e nem conseguir empatar tá ligado são uns termômetros assim quando você pega aquilo é uma perda tão considerável que tem que ser avaliada não pode se achar normal ser eliminado você sendo um clube de Série B com investimento que se foi feito ah foi investimento errado mas a folha do início desse ano era maior do que a do início do ano passado e o time não jogava um décimo do que do que do que tinha Leandro está perguntando se na Série C tinha cota ou era zero Leandro é zerado na verdade existe uma cota de transmissão que a CBF argumenta assim que o Dazon paga e a CBF diz que é só para custear a logística só que é bizarro porque é 20 milhões e assim para o campeonato todo que daria em torno de um milhão para cada clube e em relação a logística não é nunca um milhão de logística porque você tem muito menos jogos são muito menos viagens então digamos que essa grana da Série C cairia no caixa lá da CBF e que no fingir dos ovos vai pagar a cota de Copa do Brasil para os clubes grandes porque quando você você paga as migalhas para os clubes pequenos na primeira, segunda terceira fase é uma migalha assim que faz uma puta diferença para o 4 de julho que fez uma puta diferença para um afogado da Engazeira para o Ferroviário que foi usou essa grana para subir ser campeão da Série D e permanecer na Série C como está até hoje mas se você somar esses times pequenos todinhos não é a cota da premiação do campeão então é pegar a grana de uma transmissão da Série C que está passando Jacuipense Botafogo da Paraíba Ipiranga de Erechim e tantos Mirasol e tantos outros clubes para estar dando para um Flamengo com Palmeiras com Corinthians São Paulo que são os clubes que disputam Libertadores já ganham muita grana já entram em uma fase avançada da Copa do Brasil e ainda pegam uma mata é só uma mata é tirar do pobre para dar para o rico basicamente isso e argumentando que está dando esmola para os mais pobres ainda que são os clubes que não tem nem divisão a bancanda a logística sendo que a CBF tem um dos produtos esportivos mais caros do planeta que é a seleção brasileira ganha muito dinheiro tem bilhões de gastos e por exemplo para botar o VAR na Série B está sendo essa amarração novela precisa de muita coisa acontecer para botar no segundo e ainda assim os próprios árbitros estão retomando e eles não estão tendo treinamento e por isso que o VAR não está funcionando nem na Série A e eles se preocupam com a imagem deles e como vai ser agora nas Séries Inferiores se na Série A não está tendo treinamento adequado imagine para a Série B C e D na Série B você pega as escalas de arbitragem é muito comum você ter árbitro de Rondônia apitando jogo de Série B de Tocantins assim é massa a experiência do caramba para os caras para formar a ação dos caras é muito bom só que você tem assim a Série B é um campeonato que envolve valores muito grandes para estar se apostando em árbitros assim para estar colocando o árbitro de nada contra assim nem nada contra assim mas tipo você chegar a ter um estado que você tem um futebol que é quase é um semiprofissionalismo o Sergipe é um estado desses para você ter um árbitro de Sergipe está indo lá apitar sei lá assim quando o cara já tem uma bagagem como alguns tiveram como o próprio Clayton Clay está aí já tem o que uma década como assistente quase chegou a ser aspirante FIFA você teve o Antônio Mora que fez mais de uma década apitando em alto bom nível entendeu assim e campeonatos você vai você tem que dar nessa bagagem mas você tem que fazer uma avaliação desse árbitro para não é simplesmente botar o cara para botar você bota ver como é que o cara rende e se não rendeu afasta o cara tem muito árbitro pronto mas está acontecendo muito isso de ter árbitro sei lá de Mato Grosso do Sul vinha pintar jogo aqui no Piauí e do Piauí indo para o Rio Grande do Sul e de Rondônia pintando jogo no Rio está rolando muito disso aí nas escalas é bom é um intercâmbio bom mas assim você tem que não é fazer para fazer você tem que fazer uma coisa mais escalonada mais planejada para também não baixar assim não ter muito jogo com muito erro com o nível já está baixo e quando não que aparece um árbitro que apita tem costume de apitar uma Série A são aqueles caras que já deviam ter se aposentado há milhares de anos parece que é Roberto Lopes não é Roberto Lopes só que está jogo é isso para poder fazer a questão é muito os erros de arbitragem na Série B são muito limitantes muito limitantes o nível é baixíssimo de arbitragem é descomparável ao nível da Federação Série B de arbitragem sabe é o que pode colocar é uma arbitragem que não tem renovação nunca e você vai ver aquele cara com a nome daquele não é Cláudio Francisco Cláudio Francisco parou Cláudio Nô Cláudio Nô pelo amor de Deus Cláudio Nô já vai fazer quantos anos vai fazer 50 anos eu não sei a Itália dele eu não sei não mas é um cara que tem pelo menos 15 anos Cláudio Nô não aguenta correr o jogo o cara o Cláudio Nô é menos pior que o Fábio Augusto o Fábio Augusto é o louro ele roubou a gente contra o Sergipe prejudicou o CSA no jogo de Série B contra o Vila Nova é assim e depois isso tomou um gancho o cara é ridículo é ridículo isso assim não sei se regionalizar seria o ideal mas a CBF tem que investir na arbitragem é muito jogo as vezes eu faço pré-jogo aqui do Confiança aí quando eu puxo a capivara do árbitro pra ver se ele já apitou algum jogo da gente os últimos jogos que ele apitou dois jogos do Super 20 e um jogo na Série D aí só é pra apitar um jogo na Série B lógico que esse cara vai fazer uma cagada e o jogo de Confiança tá cheio de cagada como esse como essa na Série B até que eu quis dizer o ano passado o nível de arbitragem da Série B em alguns momentos era pior até que da Série C ele tava acostumado já a escola de arbitragem do campeonato de Série B sinceramente é muito fraca é muito abaixo o pessoal reclamava de Cláudio Francisco Cláudio Francisco sinceramente pra mim dos últimos anos era um cara que pelo menos ele tinha um amigo de coerência quando ele apitava ele tinha controle de jogo e com o jogo na mão dele os caras nem isso esse fato é muito fraco Cláudio Noor pelo amor de Deus já passou do tempo de se aposentar quando eu vi Cláudio Noor apitando Cláudio Noor é pra apitar jogo na praia naqueles jogos na praia na frente já deu já deu e a galera que tá entrando agora fraquíssima eu tava vendo um tal do Elomani que entrou agora os caras não tem se perdem se perdem nas regras se perdem em coisas coisas básicas os caras não tem controle de jogo não tem nada aí você vai ver claro aí quando pegaram não vamos tentar uma alternativa foi quando eles tentaram pegar ir pra Paraíba e fazer um intercâmbio de vir da Paraíba e trouxeram aqueles caras da Paraíba aquele chicão da Paraíba e botaram o cara pra apitar o reúdo do contexto pelo campeonato terrível pra que cara era acusado de roubo na Paraíba e veio apitar o jogo aqui não chicão era era de Alagoas não chicão e é eu achei de Alagoas teve uma treta dele teve uma treta lá em Alagoas de manipulação de resultado e na Paraíba que teve um caso grande que envolveu inteligência do público isso era paraibano por isso que eu achei ele era paraibano aí veio pra cá que não sei o que e tal e todo mundo elogiando não mas tem um juiz que vai intercâmbio não sei o que ele vai apitar o jogo de confiança chicão quando o cara vem apitar o jogo e você já começa chamando o juiz de chicão eu digo eu sou íntimo de viável chamar juiz por apelido aí o cara fez aquela pataquada que foi confiança se eu não me engano foi confiança e eu achei até o confiança em Boca confiança em Boca mas eu lembro do Mentes do Olímpico esse o Olímpico foi transmitido pela TV Dragão eu lembro bem nesse jogo e isso acho que foi confiança em Olímpico mesmo aí fizeram uma pataquada daquela com a missão da arbitragem sinceramente preservada teve aquele jogo do lagarto contra o Itapagana que fizeram aquela preservada que teve aquele pênalti no final do jogo o cara virou as costas para que o ritmo tinha visto que foi um pênalti correr para o outro lado e teve e não dá em nada não dá em nada aí você vai você faz representação representação aparece os caras quando pegam que nosso digníssimo presidente faz alguma coisa e vem aquele partido vou escrever uma nota de repúdio no Twitter não dá em nada não dá em nada sinceramente a gente fala de arbitragem no campeonato de sergipano virou mais do mesmo a gente não tem nem para onde correr a gente estava naquela de ah vou pegar a revisão de fora não sei o que não né cara porque assim o campeonato de sergipano a gente ainda desconfia que tem esquema né porque existem as necessidades coisas que por exemplo esse esse final para o sergipe foi recheada de erros estava muito claro que o cara não pode deixar que o sergipe porra então assim ou confiança vai ser eficiente na bola agora se o sergipe fizer cagada a gente vai fechar os olhos como confiança não foi eficiente eles fecharam os olhos para as cagadas que o sergipe fez o ano passado a mesma coisa a mesma coisa no hexagonal final o Chile descia um cacete com confiança e até comentava o contigo está jogando série B Copa Nordeste jogando o cara do outro é falta em cima de falta e nada é dado para o confiança porque realmente os caras temem que o confiança se desponte demais e meio que tira a graça do campeonato de sergipano é a única explicação que a gente vê porque é um negócio é muito absurdo que o time mais relevante nos últimos anos seja o maior prejudicado pela vitragem não faz sentido isso mas essa questão de ser também o maior prejudicado é um pouco relativa assim porque se eu se pegar e fizer um levantamento isso aí é básico de quantos pênaltis teve para o confiança e não teve e assim quantos teve para os outros a gente está com um número até grande sabe assim tem muita reclamação dos adversários quanto a isso também mas assim eu acho que a arbitragem eu não digo assim que existe um esquema não mas essa vista grossa teve no lance de um pênalti aqui e acolá e tal acontece mesmo mas por exemplo o confiança entra muito no campeonato de sergipano com arrotando uma soberba é então o o confiança entra muito no sergipano com a soberba absurda tá ligado ele entra é você chegar assim na véspera da estreia do campeonato aí vai um diretor do clube um conselheiro do clube da entrevista falando que nada a gente vai sobrar o time é muito bom muito forte tal 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 que vai é mera especulação porque você está com iniciando o trabalho ninguém sabe se vai dar certo se não vai dar certo não é momento de você falar isso depois que o time está voando atropelando todo mundo botando na roda você pode falar isso mas não era momento numa estreia de campeonato você está dando esse combustível porque você fala uma coisa dessa aí os caras estão vendo aí os caras estão achando que são bons bora lá botar ele no lugar dele aí você dá uma entrevista dessa com o Gloriense no Batistão na estreia e ganha como ganhou com o Gloriense reclamando do dois gols do confiança e reclamando um pênalti que não foi dado para eles entendeu? e outra né sempre vai ter aquela desculpa de chegar e dizer ah é porque o meu time tem qualidade tem toque de bola e quando eu for jogar em dores o gramado não favorece o jogo do confiança exato vai se arrumar rapaz o cara pega vem jogar campeonato de sergipano aí os caras entram chega cheio de patacoada de chiqueira colorida não sei o que chega lá no sol para jogar no Ariston no pasto do Ariston e vivem amigo pelo amor de Deus os caras chegam e chegam cheio de bossa é isso também tem tem não é só do atleta não na verdade assim eu entendo que é mais uma postura do clube assim não de diretoria mas o clube como está vendo por cima nessas últimas duas décadas aí fácil sendo o maior representante do estado então o clube já entra com a postura mais soberba e o cara que entra e vê um ambiente soberbo deixa subir não tem ninguém que bota o pezinho no chão buraco mais embaixo vamos com calma vai jogar lá em dores não adianta botar jogador rápido bota atacante grandão rifa a bola na área confessa que ganhou quantos jogos com o Dajio lá em em Riachuelo lá em São Domingos com com os atacantes grandão com Nilson Ripano entendeu você ganha é a mesma coisa que o Mike disse você vai jogar lá em Piripiri um campo encharcado e botar um time para contra-ataque rápido não existe não existe é beabá é beabá isso aí é o cara não ter a mínima noção é viajar assim não ter noção da realidade do que é que ele está parece que o time nem entrou no campo basicamente só entrou o pessoal do marketing para ir filmar o vestiário cheio de água filmar as poças lá do gramado e ficar reclamando no Twitter foi o que aconteceu e aí você teve um time que entrou para ganhar o jogo e teve um time que entrou para reclamar das condições do jogo e nessa condição aí se fosse um time que entrasse para empatar empatava conseguia impedir o outro se entrasse para ganhar ganhava mas entrou para reclamar do gramado para reclamar disso daquilo outro o outro time foi lá eu preciso de um gol foi lá ganhou o jogo aí a gente tem muito essa soberba assim eu entendo que o clube tem a soberba é assim a soberba começa já no arbitral ganhamos o regulamento foi o que a gente botou saiu em rotação ganhamos todas do rival não sei o que tal 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 chegou no final do campeonato no dia que você lança faz uma live eu nem vi porque eu estava lá internado na época mas teve a live do Banese na TV aberta tudo favorável para você alavancar a questão do programa de sócio torcedor tudo aí o time vai joga a bolinha que jogou aí na quarta-feira joga a bolinha que jogou no outro sábado perde aí depois está reclamando tem 500 outro ponto delicado se você colocou que é questão do arbitral porque quando chega na hora que a confiança tem essa mania também de chegar e reclamar do regulamento de campeonato sergipano porque a confiança passou a primeira fase voando e não ganhou nada não ganhou ponto não ganhou vaga na Copa do Brasil não ganhou nada aí a vaga chegou na segunda fase e quem ganhou foi outro time não porque teve virada de mesa e o lagarto foi rebaixado porque foi dinheiro de dinheiro de dinheiro de costas amigo teve arbitral e arbitral foi unânime inclusive quando é unânime é porque o próprio presidente de confiança ou o representante votou por isso também está acessando o torcedor do confiança antes de falar besteira também é procurar vai ver o arbitral e ver como foi que o confiança votou é que foi decidilizado isso e o que também porque votou também porque votou a quem favorece isso a quem favorece certas decisões a quem favorece fazer média com a federação americana fazer média com o meu pinho porque em troca de que e tal procure saber isso também porque às vezes a gente fica reclamando de muitas coisas pronto o que propôs de reclamação de virada de mesa para poder favorecer o lagarto não sei o que errada a reclamação não é concordo a virada de mesa só favoreceu o lagarto tanto foi que o América subiu e permaneceu para cair de novo a virada de mesa só favoreceu ao lagarto aí você vai não porque isso porque isso porque isso está se dando confiança pau quem aprovou a confiança aprovou a confiança assinou embaixo porque foi o lagarto o voto do confiança foi a faculdade virada de mesa aí fica você não o que é isso porque aquilo a federação não é a federação cara tem um arbitral aí os clubes assinam embaixo do arbitral vá procurar para saber como foi que o seu primeiro votou a questão às vezes vem muito mais atrás de votos errados de favorecer errado de você reclamar quantas vezes a gente viu que a diretoria do confiança reclamar de regulamento e o regulamento meu amigo que o regulamento não é aprovado em junho em julho quando o campeonato acaba o regulamento aprovado no início do ano e você teve representantes e os representantes voltaram a favor daquele campeonato naqueles moldes você não pega o regulamento e não lê antes de assinar não é por isso cara porque se você reclama de um arbitral que você votou a favor você está afirmando que você não leu aquilo que você assinou de como era destinado a vaga da Copa do Brasil de como era destinado a vaga da Copa do Nordeste você está reclamando de uma coisa que você assinou embaixo você aprovou é muita cara de pau o pau está em liberão para passar na cara dessa galera agora um termômetro bom da Sorberba que eu tenho ensaedado na última década 2010 até 2011 até 2020 eu fiz o levantamento foi a primeira vez na história desde o pentacampeonato Itabaiana que Itabaiana terminou no confronto direto acima do Confiança por quê? porque o Confiança dava um gás da porra contra o Sergipe e chegava quando Itabaiana jogava com a mesma importância e Itabaiana comendo grana a soberba é isso aí tá ligado? se você pegar o histórico do Confiança com o Sergipe de 2000 pra cá é amplamente favorável pra gente entendeu? é amplamente favorável pra gente equilibra com o começo dos anos 90 ao final dos anos 80 que o Sergipe despontou tá ligado? chega a equilibrar essa diferença e o Itabaiana pô foi um time que ganhou um título em 2012 e foi lá em 2005 ganhou outro título agora bateu no Confiança em 2016 bateu no Confiança em 2017 perdeu a final do campeonato mas bateu no Confiança o campeonato todo perdeu só no penúltimo jogo e no no antepenúltimo jogo e no último jogo chegou em 2018 bateu de novo em 2019 terminou a gente por quê? porque eu tenho um time melhor eu ganho eu me classico quando eu quiser e aí toma três gols num time nojento trabalhando tá ligado? como se tomou acontece e o termômetro um dos termômetros é isso é você ver os acelos a gente eu não vou dizer que é sorte porque tem muita questão de competência também de se fazer o que tem que ser feito mas a gente passou de ser rebaixado da Série C aí por vencer nos jogos que ninguém esperava por exemplo Atlético Acreano tem um jogo que o Rafael foi lá para o Rio Branco confesso eu meto 3x0 no Atlético Acreano se não vem aquele jogo vai na D aí você vai para 2016 a gente ganhou a pulso do do Salgueiro 2015 a gente começou a temporada horrível ganhou o Duikasa com 2 gols contra lá em 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 teve aquela parada da Copa América que foi o crucial para o time organizar e engatar aquela sequência final e também a chegada de atletas claro chegou muita gente e tal aí você vê assim 2018 foi esse jogo do 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 Atlético Acreano teve 2017 a gente veio na sequência horrível do caramba horrível horrível aí foi ganhou outro CFA e engatou uma sequência classificou 2019 a gente quase não classifica teve uma sequência de jogos em casa que não ganhava aí vai para o último jogo contra o Ferroviário toma 2x0 e consegue um empate heróico e classifica e subiu foi o ano que a gente subiu tá ligado fica semelhante ao CFA o Fortaleza que bateu na trave bateu na trave bateu na trave no pior ano do Fortaleza subir teve time que sobrou no ano que eles classificaram em terceira eles subiram Felipe mas eu acho que essa soberba ela é uma coisa muito mais recente a confiança o problema do confiança hoje é que ele encontra uma fórmula e acha que essa fórmula pode ser replicada ano após ano que ela não precisa ser adaptada até mudada dependendo do contexto então confiança subiu de divisão duas vezes e os rivais nunca conseguem trabalhar foi quem mais chegou próximo a confiança faz uma gestão de muito poucos recursos no início do ano para sobrar algum dinheiro desse pouco recurso que tem no segundo semestre para o campeonato brasileiro e consegue ir bem subiu da D para C se mantendo na C bater na porta para subir para B por três oportunidades na terceira subiu só que vira o ano esse ano era para ter grande nesse meio do caminho essa estratégia passou a deixar de fazer sentido porque a gente passou a ter uma Copa do Brasil mega turbinada antigamente o que é que valia a Copa do Brasil se você desse a cagada de pegar um Vasco um Flamengo um Corinthians ganhar uma trilha teria porque a premiação era ridícula mas isso mudou mudou a premiação da Copa do Brasil passou a ser um negócio milionário só que a mentalidade não mudou a gente vem batendo na tecla de Copa do Brasil e Copa do Nordeste não porque a gente achava bonito participar dessas competições é porque era dinheiro e aí não mudou a concepção então a gente conseguiu continuou fazendo times horrorosos no início da temporada pra sobrar dinheiro pra o segundo semestre mas nunca pensou em não vamos fazer um time que seja um pouquinho melhor porque não precisa de muita coisa pra se classificar na Copa do Brasil no campeonato do ano porque no ano que vem a gente vai conseguir uma grana é tanto que a gente só participou dessa Copa do Brasil milionária uma vez e no ano que vem não participaremos também porque fomos importantes esse ano então a mesma coisa foi a montagem do elenco deixa que o treinador monte porque deu muito certo em 2019 quando Daniel remontou o elenco deu muito certo em 2020 logo o raio vai cair pela terceira vez no mesmo lugar só que eles não levaram em conta a temporada uma encangada na outra temporada de 2020 terminando em 2021 15 dias apenas de preparação a necessidade que Daniel inventou e que a torcida apoiou de fazer uma reformulação profunda no time então essa falta de adaptação aos novos momentos é que assim acho que tem um pouco da soberba mas acho que isso ainda é pior do que a soberba porque se você é soberbo e consegue ganhar como é o Flamengo por exemplo no Rio de Janeiro tá tranquilo a gente até eticamente critica acha que é ruim mas segue a vida a vida o problema é essa falta mesmo de saber de estratégia não existe um departamento de futebol que consiga olhar não existe um departamento de futebol que esteja analisando todos os cenários possíveis de 2022 a gente só vai se preparar para 2022 em dezembro de 2021 seja na Série B seja na Série C exatamente isso é fácil olha só a da Ilustra está falando aqui que pessoal eu falo mesmo cara hoje batemos o record eu nunca fiz uma live de mais de 3 horas nesse canal essa que foi grande nem quando a confiança ganha nem quando a confiança perde mas foi massa porque a gente estava com saudade de conversar nunca mais aqui não é um cara que é pra gente cancada comigo e aí a pandemia a vida nos afastou então nunca mais a gente ia sentado pra conversar mas assim agradecer a vocês semana que vem a gente está preparando uma outra falta sobre os 20 anos do título de 2001 como a gente consegue fazer aqui na próxima quarta-feira aqui no meu velho valeu mesmo pela presença um beijão em Lídia tamo junto tamo junto cara um abraço pra você mais valeu pelo convite foi divertidíssimo aí queria que cara a Rafa mandava direto as notícias lá no grupo sabe do pessoal o pessoal fez uma torcida muito grande aí por sua recuperação feliz demais do cara feliz demais aí essa desgraça passa logo que a gente possa estar todo mundo junto com confiança reclamando ficando felizes e é isso aí vamos abraço pra vocês foi muito massa agradeço a Maica pelo convite bom lhe ver aqui tem fome da porra que a gente não tocava ideia e vamos preparar um material bom aí pros 20 anos do título de 2001 já estou com o material quase separado aqui só marcar aí a live nesse mesmo horário nesse mesmo local né pronto vamos fazer vamos ver se semana que vem após o jogo do Brusque na quarta-feira enfim vamos tentar ajustar o melhor horário dos três ver se a gente chama mais alguém Rafa talvez que esteve com a gente aí esse tempo todo e no final do ano a gente faz uma live fazendo o ranqueamento das buchas que já passaram esse ano a gente está inesalável a gente tem do ar desse ano e ainda lembrou de anos anteriores então vamos fazer esse ranqueamento aí mas deixa eu passar o final do ano aí porque pode ser que cheguem novas buchas ainda pode ser se a sala de hoje teve mais de três horas imagine essa cara pois é é isso turma valeu mesmo amanhã para quem ainda resiste aqui à meia das 25 amanhã deve ter um dia de notícia a gente vai falar dessa virada de mesa da Copa do Nordeste vamos falar aí do VAR na Série B eu achei a dele usar enfim fazer aí vamos voltar a falar de coisa ruim que é a gente não procurou brasileira abraço turma até a próxima valeu tchau tchau